1 antes de eu deixar vocês com os melhores do Brasil pega essa cabeça mete o pé e vá na fé basta acreditar que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, salgueiro pega essa cabeça Essa mete o bem, vai na fé, manda essa distância embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar seu amor, vai saber esperar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar seu amor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar sonhar Guerreiro na força da luta não pode correr, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso entender Se colhe o bem que plantar, é Deus que aponta a estrela que tem que milhar Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar Se Deus quiser Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar seu amor, vai saber esperar Quem cultiva valeu, tchaguinho, segue em frente, não se apavora Testa! Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar O guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso entender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que milhar Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Se Deus quiser Pega essa cabeça, mexe o pé, valeu, solgueiro Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente, não se apavora Se na vida encontrar seu sabor Vai saber esperar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente, não se apavora Se na vida encontrar seu sabor Vai saber esperar sua hora Tchau, solgueiro! Meu locutor! Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro Seja sempre muito, muito bem-vindo A nossa escola É um prazer enorme recebê-los O Salgueiro estará sempre de braços e portas abertas Para todos vocês Você que está em casa Semana passada eu fiz o convite Espero que Você que está na semana passada esteja aqui E você que está em casa Esta semana e semana que vem Vem aqui junto conosco Hoje nós teremos Onze sambas, ok? Onze sambas Nós teremos aqui hoje nas eliminatórias E mais uma eliminatória Nós tínhamos Dezenove sambas na semana passada Hoje nós já temos Começamos com dezenove hinos Hoje nós temos Onze hinos e somente um hino E estará representando Assim como tem que ser Somente um samba Um hino E estará representando A nossa escola No domingo de carnaval Salgueiro Quinta escola desfilar No dia Dezenove De fevereiro De dois mil e vinte e três Na Marquês De Sapucaí Veja e já agradecemos Aos nossos queridos amigos Parceiros Apoiadores Além de vocês Que vêm aqui Como diz o presidente André Vaz O vice-presidente Joaquim Cruz Vocês são os nossos Maiores apoiadores Os nossos maiores patrocinadores Vocês que compram o seu ingresso Vocês que consomem Aqui nos nossos bares Onde tudo é revertido Para o nosso barracão Não é isso? É isso aí Cervejas Itaipava Guaracampi Pitu Equiloque Mercadéis Flamar Vult Vidas e Emergências Médicas Perdigão E que bom Com vocês Bateria Furiosa Do Salgueiro Mestre Guilherme Mestre Gustavo Faltou 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 Afinal Feliz th ב O que é isso? 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 Na escritado é quem diz Salgueiro tem uma raiz que nasce forte em qualquer lugar Eu quero ouvir todo mundo cantando Salgueiro Bota pra cima Salgueiro, bota pra cima Salgueiro é a Escola do Povo Salgueiro Vermelho E quando o salgueiro passou, alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar E quando o salgueiro passou, alguém começou a falar É essa escola que vai ganhar Ai, 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 ai Um beijo quinto, salgueiro Ô escola nojenta Foi, 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 foi Botando a mãozinha pra cima, deixando a mãozinha pra cima Deixando a mãozinha lá em cima Mãozinha pra cima, foca dentro do cavaco É, mão pra cima Eu vim aqui pra falar aqui da Furiosa Porque essa semana pra gente foi muito especial Essa semana teve o nascimento Do filho da Viviane Araújo Da rainha de bateria da Furiosa Certo, mano? Vivi um beijo, Viviane Um beijo pro Guilherme Os pais do Joaquim Hoje é aniversário da tia Jurema da nossa baiana Tia Jurema, um beijo Cadê? Cadê o Pabllo que tava aqui também? Bora, mestre! Bora, Furiosa! O Pabllo também faz aniversário aqui hoje Então vambora, vambora! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Alemão, pode aumentar um pouquinho o cavaquinho Aumentar o cavaquinho aqui pra fora Em cada porto que passo Eu vejo e retrato Em fantasias Cultura, folclores e hábitos Com isso refaço Minha alegria Chego ao Rio de Janeiro Na quadra do Salgueiro Terra do samba Da mulata e futebol Vão viver no dia a dia Embalados na magia Ei, piscinho, a partir de agora O coro vai comer todo mundo junto Do seu carnaval Aleguinha! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! Me lé vou pelo mar da situação Sou mais de um aventureiro Com alguém eu te jadei Adsela, adeus, adeus! Adeus, perder Do Pará Eu vou, confio, eu vou com o teu pai Eu choro, depois vou sorrir Felicidade, eu quero ficar vai partir Hoje no balanço, outras ondas No mar eu jogo a saudade O tempo traz esperança e ansiedade Quando eu venho, eu nem busco a dar feliz Foi no balanço, outras ondas No mar eu jogo a saudade O tempo, tempo traz esperança e ansiedade Quando eu venho, eu nem busco a dar feliz Hoje aqui eu vou Em cada ponto que passo, eu vejo retrato Em fantasia, procura, folclores e abertos Com isso eu faço minha alegria Chego ao Rio de Janeiro, terra do Sala Vamos lá dentro de futebol Eu vou, eu vou Vão vivendo dia a dia, embalado na magia O coragem era balançar Balança, 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 salgueiro Explode coração na maior felicidade Como é lindo, é lindo o meu salgueiro Contagem, olha o saco de necessidade Explode coração na maior felicidade Como é lindo, é lindo o meu salgueiro Contagem, olha o saco de necessidade Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Me levo pelo mar da sedução Sou mais um aventureiro O mau rei e o sujeito Adeus, adeus, adeus Bateus, Belém, do Pará Eu vou Onde eu volto, meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade, o bem Foi no balanço das ondas No mar eu jogo a saudade O tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Foi no balanço das ondas No mar eu jogo a saudade Tempo, tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Deixa que eu vou Em cada porto que passo Eu vejo em retrado Em fantasias O coro a folclore se abre doce Com isso refaço Minha alegria Chega! Chega ao Rio de Janeiro Guerra do Samba Dá mão lá dentro do futebol Eu vou, eu vou Vamos viver no dia a dia Rebarrado na magia Deixa que o povo cantar energia, Salgueiro O seu cara vai É Salgueiro na veia, Salgueiro na veia Esplode Esplode Coração na maior Felicidade Salgueiro é lindo É lindo É lindo É salgueiro Contagem Ani sacudindo É salgueiro Oiá, oiá Oiá, oiá Oiá, oiá Vou mandar buscar Oiá, oiá Oiá, oiá Água de cheiro Pra ioiô Vou mandar buscar Vambora, vambora Foi o que vem de mim Vai O que vem de mim É pra rodar Amor Amor Aiô, oiá O que é que tem? A noite trouxe o meu cantar Respeitando o luar Da Bahia Foi o vento tal menino Foi o vento tal menino E sofrou o meu destino Tem no mar Vem de terra tão distante Sou o dedo mais a mais Esquindo Velha corda do salgueiro Oh, 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 a vida fica mais feliz, meu amor A folha nasce na raiz escrito, o salva é a dor KKK, cadê? Cadê meu agogô? Mandei buscar o quê? Pra eu fazer pra eu ir KKK, cadê? Cadê meu agogô? Mandei buscar o quê? Pra eu fazer pra eu ir Só por amar, vai! Só por amar, amar, querer sambar Meu peito, meu peito é um país de poesia O arco-íris nos meus olhos Brilha a noite igual o dia Porque eu não sou do cabaco, eu cansa Me pega, me deixa, me... Vamos balançar! Vamos balançar vocês, Salgueiro! Roda! Roda! Aleguia, aleguia, meu povo! Aleguia, Salgueiro! Aleguia, aleguia, aleguia! Oiá, oiá, vai! Oiá, oiá, água de cheiro pra ioiô Vou mandar buscar na fonte do Senhor Oiá, 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 água de cheiro pra ioiô Vou mandar buscar na fonte do Senhor Saruê, baiana, saruê, baiana Saruê, baiana, riorubana Com a saia amarrada Sem tirar nenhum da feia Saruê, baiana, riorubana Com a saia amarrada Com a paia da cana E olorum, vamos lá! Olorum 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 Foi um misto Um misto de crinita e eternidade Também teve seu começo de vaidade Liou a terra, o céu de Oxalá Pra gerar a cancha Iemanjá Eu falei Iemanjá Iemanjá Além de Xangô Esse é o ventre dos entidades gerou Pra reinar, devendo a paz e o amor Enquanto Oxumarém Com bombos de singileza Matizava a natureza Oh, efa, mandou Efa, mandou Oxum O mensageiro Abre caminhos pelo mundo inteiro E quando E quando os palmeiros apontaram Gris Era os deuses de Urubá De Urubá E seu novo mundo afarmaram Já foi seu pai o Oxé Oh, boa E o preto velho O preto velho da Bahia Ainda segue seus antigos tituários Seu tituário E seu novo mundo na magia Seus terrenos e salão Alegria, alegria, alegria Saruê, Baiana Saruê, Baiana E seu salveiro E o Urubana Com a saia amarrada com a paia da cana Oi, Saruê, Baiana E o Urubana Com a saia amarrada com a paia da cana Da 1º de março Faltam, passam, bora Pra ouvidor E no samba faltava Esses... Alô, Fernando Vai, vai Olha por isso que eu vou Eu vou Vou daqui pra lá E de lá pra cá Vou sorrindo Nessa rua do ouvidor E não caso de amor Oh, meu filho Olha a moda A moda do francês Ganhou preguês Na vida ao guia Alô, Boninha Jornais Botavam fatos e boatos do lugar Para alegria Popular Jornais Botavam fatos e boatos do lugar Para alegria O povo E o rua O adorvedor Adorre teu Entenda o que é salgueiro Seu adentro Desviou Desviou do mar Desviou do mar Desviou do mar Eu quero ouvir Romances Romances divinas Dos carnavais E a poesia E o Desviou do mar Da cadeira Da notre dame De parede Da nostalgia Do rio Que era mais feliz E hoje Eu, hoje Eu, hoje E hoje Eu sei Na velha lua Que não existe Meu salgueiro Meu salgueiro Meu salgueiro Eu já tô pulando Eu já tô pulando Da bruta Da primeiro de março Fábio O pasto Pra ouvido Eu não saba Faltava Esse traço Te amou Quem tá feliz Bota a mão pra cima E dá um grito Só quero é isso Só quero é isso Só quero energia É a fita amarela Fita amarela Eu sou índio Eu sou índio E só sei amar Uso arco e flecha Na cabeça um cocá Banho de cheiro De paticholi É o meu salgueiro Na sabuca E azul Eu sou índio E só sei amar Uso arco e flecha A cabeça um cocá Banho de cheiro Banho de cheiro De paticholi Olha o salgueiro Na sabuca Alô você Alô você Alô Não foi bomba Vem salgueira Vem salgueira Vem salgueira Vem garante Ioiô Vem caprichar A lenda viva Do fobó Está no ar São dois Vai lá É amor São dois Pra cá Dança na diva Dos parititinhos Maravilha Que maravilha Explosão da ilha Dois do Pernambá Hoje está Dombar o mundo inteiro Hoje o meu salgueiro É pra dar e pra voar Bate o tambor Bate o tambor Manhã morando É por um fogo No ar Tira Tira meu fute Meu boi bumbá Um lado azul Outro vermelho As cores do festival É garantido É caprichoso Carnaval Bate o tambor Carte o tambor Eu tô Nenhum Cacero fogo No ar Tira meu fute Meu boi bumbá Um lado azul Outro vermelho As cores do festival É garantido É caprichoso É carnaval Um duelo Um duelo da floresta Veio de longe O meu boi bumbá Meu boi bumbá Entre virtuais antigos Padinhas e lendas Ao som do tambor Esse é o Brasil cultural A sabestisa e amor Hoje está no seu visual No carnaval Mas a cultura é assim O nosso pão é de fé E no salgueiro E para a gente Eu sou índio E só sei amar Usa o arco e flecha Na cabeça do copal Banho de cheiro Banho de cheiro De patichum Olha o salgueiro Nessa puta aí Eu sou índio Eu sou índio E só sei amar Usa o arco e flecha Na cabeça do copal Banho de cheiro Banho de cheiro De patichum Olha o salgueiro Nessa puta aí Quem tá feliz Bota a mão pra cima Beijo Tia Sônia Beijo Tio Joaquim Fascistas do Salgueiro Vá Vem, 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 vem Tem um tiquitão, um tiquitão Fascistas do Salgueiro Fascistas de estandarte de ouro No carnaval 2022 A clima é esse O clima é de alegria Carlinhos Salgueiro Oi Tengo 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 São Tantor e Jalé Oi minha gente É muito samba no pé Oi Tengo 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 São Tantor e Jalé Chega aí, chega lá Oi minha gente É muito samba no pé Oi Tengo 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 Alô, salgueiro, te adoro Alô, Larindo, alô, viola Alô, Vanessa, alô, mangueiro, antigo cartão Quero, quero, só tá tô em xalé Ô minha gente, eu vou dançar lá no pé Quero, quero, só tá tô em xalé Ô minha gente, eu vou dançar lá no pé Vem door Amém, Senhor Foi mangueira, estação primeira, quem me batizou Ô meu Senhor Foi mangueira, estação primeira, quem me batizou Quero, quero, só tô em xalé Ô minha gente, eu vou dançar lá no pé Quero, quero, só tô em xalé Ô minha gente, eu vou dançar lá no pé Ei, noite linda Ei, noite linda Ei, noite linda Viremos, viemos na verida Recordar, repassar Ei, noite linda Ei, noite linda Ei, noite linda Ei, noite linda Viremos, viemos na verida Ei, noite linda Ei, noite linda Ei, noite linda Ei, noite linda Bom batizado Oi, ó Será lembrado O meu salgueiro, o dia Alô, Laurindo Alô, Laurindo Alô, alô Alô, Viola Alô, mangueira Estação primeira Quem me batizou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, meu senhor Foi mangueira Estação mineira Quem me batizou Quero, quero, só tá toro e chalé Por minha gente Amor tô só mal no pé Quero, quero, só tá toro e chalé Por minha gente Amor tô só mal no pé Voltei, hein? Voltei, hein? Voltei, hein? Tem um vídeo na internet do Alex O Alex É o que canta Lá no Quilombo, não é? Não é, no Quilombo? O Alex canta O Alex fala assim, ó Eu vou mexer, hein? Forma da mão de macumba Quem é macumbeiro, dá o Vitor É macumbeiro de verdade Então eu quero ouvir o macumbeiro cantar Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dói, 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 dói Um amor vai sofrer Dois amor vai chorar E quem é você Pra deitar na minha cama Papagaio, come milho, periquito Leva fama Quem é você Pra deitar na minha cama Papagaio, come milho, periquito Leva fama A mamada a mão de macumba, geral Dói, 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 dói Vai chorar, vai chorar, dói, dói, dói Dói, 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 dói E é que eu sou malandro Batuqueiro Vai! Bota pra cima e explode, salgueiro Bate de frente pra ver Bora, Gabi! Bora, Gabi! Bora, Gabi! É que eu sou malandro Batuqueiro Via lá no borro do salgueiro Se não acreditar Bate de frente pra ver O corvo vai, come Laroiê Vai juntar a Gé Salve o povo de fé Me dê licença Eu vou pra rua que a lua me chamou Em frente de meu chapéu O rei da noite eu sou Num palco Sob as estrelas E nem o branco Vou me apresentar Balando do senão na vila Na China e o bicolor no pé Pra se viver com o amor Pelas caçadas Me feche o sábado Tava no cara Canta bem alto, canta bem alto Alô, Catinha, um beijo, Catinha Falando, deixa a girar É filho da sorte Eu sou Crendo só pra ver Eu vou Vila a sorte Tira o mundo Balando, deixa a girar Quem dá as cartas sou eu Pode apostar O sábado O sábado, vadinho Meu povo a cantar Tinha, tinha Parembar Vês minha filosofia Nos braços da boemia Me deixe levar Vai Chegou Quem me protege É quem me guia Na louça de cada manhã O mensageiro da paz Vai, 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 vai Vai, 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 vai É que eu sou malandro Batuqueiro Criada do povo Sou saldeira Tinha uma hora de editar Parte de frente pra ver O povo vai Pouco Laroiê Laroiê Nós chupaxé Salve o povo De fé Me dê licença Eu vou pra rua Que a lua me chamou Refletirei meu chapéu O rei da noite hoje O palco Sobre as estrelas De rio branco Vão me apresentar Malandro Descendo a ladeira Esse é Nas gilhas No bicolor No pé Nas filhos de verde Amor Pelas causadas Eu quero de vocês Eu quero de vocês Energia, 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 energia Tira sorte, tira mundo Quem das cartas sou eu Meu filho da sorte eu sou Vendo o sombra é meu favor Que a sorte tira o mundo Malandro deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar O samba O samba Vadinho Meu povo a cantar Dia a dia Parei lá Mesmo minha filosofia Os braços da cor em mim Me deixe jogar O samba O samba O samba Criar lá no morro Do saldeiro Se não acreditar Barte no enfrente pra ver O povo vai correr É que eu sou malandro Paduqueiro Criar lá no morro Do saldeiro Se não acreditar Barte no enfrente pra ver O povo vai correr Deixando a mãozinha lá em cima, deixando a mãozinha lá em cima Deixando a mãozinha lá em cima Energia, hein? A energia aí, voltou Mas que era isso, era o som Em 2019, o presidente André Vaz que tá ali, ó De frente pra gente aqui só observando Pegou o salgueiro Botou o braço no braço e falou Caô, cabeça e lei, Xangô Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Caô Opa Vem Caô, cabeça e lei Xangô, um, dois, vem Xangô Palma da mão Tchau, tchau, tchau Mora na pedreira É a lei na terra Vem de Aruanda Pra vencer a guerra Vem do justiceiro Pra nascer a dor Xangô Xangô Mora na pedreira Xangô Mora na pedreira Mestre Gustavo Cada um dos trezentos componentes da melhor bateria de samba do mundo Furiosa do salgueiro Toca o alo já pro pai Xangô Xangô Senhor dos reis de trofóis Xangô É o rei da justiça Mora na pedreira Mora na pedreira Mora na pedreira Deixe o povo de cara Um, dois, três, você Mora na pedreira Eu quero vir Voltar pra cima O Alori Xangô, venho O Alori Xangô, venho Na bestia e na padroeira Traz a vitória pro meu salgueiro Vai profejar Abra o caminho pro meu jobar É força, é poder O Alori Xangô, o Bacossu É o rei maior É pedra, conta a justiça, festa O Alori Xangô, venho A folha do tambor O venta, a sedução O verdadeiro amor E o sacrifício de roubar O baixo e roubar Na bestia e na padroeira Bora na pedreira É a guerra na terra É de Aruanda Pra vencer a guerra É de um justiceiro É de um justiceiro É da nossa É de um justiceiro É da nossa É de um justiceiro É de um justiceiro Bahia, Bahia Bahia Meus olhos ainda estão brilhando Hoje parejados de saudade Incorporado de felicidade Fogo no bancar Sabe o meu corretor Canta pra saudar Ô, vai e chega Ô, Machado Machado desce O terreiro treme O João Quem não tem Não tem Quem não tem É de um justiceiro É de um justiceiro Meu padroeira Traz a vitória Pro meu salgueiro Ô, Machado É de um justiceiro É de um justiceiro É de um justiceiro Meu padroeira Traz a vitória Pro meu salgueiro Vai pro fechar É de um caminho O grande O mar É força É poder É poder O alafio O barco Sou Alguém maior Pedra Conta justiça Pesa O valor já Carreca A fúria Do tão dor Movendo a sedução Foi há O verdadeiro amor Para o rei E no sacrifício De obar Combate De obar A bênção Olha na pedreira Vem além da terra Vem de aruanda Pra vencer a guerra É de um justiceiro É de um justiceiro Dá uma salgou Solta a corrigida De lá pra xangô Olha na pedreira Vem além da terra Vem de aruanda Pra vencer a guerra Vem de um justiceiro Dá uma salgou Vai corrigida De lá pra xangô Rito sagrado Rito sagrado Ainda xé Na igreja No canavlé Abenção Meu orixá É água pra vencer Fogueira pra queimar Ô senhor xé Cê não quer purificar Bahia Meus olhos ainda estão brilhando Hoje valejado de saudade Incorporado de felicidade Fogo no balcá Salve o meu protetor Canta pra saudar O barri xé Caô Machado Machado desce O teveiro treme O joava Quem não deve mantém Ô lori xangô Vem eu Rai xangô Vem eu Capé xiné Meu padre o rei Traz a vitória Pro meu salgueiro Ô lori xangô Vem eu Rai xangô Vem eu Capé xiné Meu padre o rei Traz a vitória Pro meu salgueiro Traz a vitória Pro meu salgueiro Traz a vitória Pro meu salgueiro Média É pior salgueiro Palma da mão Palma da mão Palma da mão Pro salgueiro Só quero 2022 Resistência Só quero 2022 O couro comendo A batia de tapucaí O bicho pegou Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida de dizer Que foi um dos tangos mais cantados Do carnaval 2022 Eu quero ouvir Meu salgueiro Comigo Energia Botando energia pra cima Ai, 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 ai Pode ser mais alto Pode ser mais alto Pode ser mais alto Ai, 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 ai Furiosa Quanto são mais de roda Lá, 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 lá Lá, 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 lá A batia da negritude Não vai se calar Meu salgueiro Tá na porta Na pele Dos meus aceitais Nem melhor E nem pior O salgueiro Vem pedir O respeito E o salgueiro Vem cantar Resistência 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 Rio do salgueiro Rio do salgueiro Rio do salgueiro Se mexe aqui comigo De casa Ele me ligou Aqui agora No WhatsApp Que me ligou No WhatsApp Falou assim Arrepia Salgueiro Viva 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 Que lindo Que lindo É salgueiro É salgueiro Na veia Hoje Nosso pavilhão Conduzido Pela Bárbara Conduzido Pelo nosso Segundo mestre Sala Luan E a Paulinha Lida Harmonia Fazendo Apresentação Do pavilhão Do cêlulo maior Da academia De salva De salgueiro De todos os amores Que eu tenho É com muita honra E com muito orgulho Salgueiro A minha A de vocês Mãe Oh paixão Energia 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 Vamos juntos Rapaziada Salgueiro Salgueiro Torra amada O lugar onde eu nasci O corpo me chama Pessoa de vocês Salgueiro O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Salgueiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Um dia meu irmão de cor Sobrou por uma falsa Liberdade A cabeça Só me chamou O amor que riu pela igualdade Onde está de meio É a favela Que ergueiro O sentinela Na barra que marca O dedo Chibata Que ergueiro Na pele dos meus heróis Lutaram por nós Contra a boca Que ergueiro É a raça É a mãe preta Mãe baiana Desce o morro pra fazer História Me formei na academia Bacharel em harmonia Eis aqui o meu piloto Escola E oi galanga E Mezumbi Opa Preta que virou rainha Chica Só voz que vem do gueto Existência no tambor Meu irmão de cor Velho Eu sou É galanga Eu Mezumbi Opa Lenta que virou rainha Chica Só voz que vem do gueto Existência no tambor Meu irmão de cor Velho Eu sou O rio O rio O batuqueiro Vai com o balão E queiro Não é com meu valor A cheira De barra 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 E samba E capoeira Cachão plein Pichão É na aneزadeira Rempeiro jêaia Não tenho mais senhor E nunca mais senhado De ditititi Sambo pra existir Sem nouse as est Såntes Sou flambo acertades Porra O amado O lugar onde eu nasci O povo me est columns Salgueiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Saberou Saberou O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Um dia meu e não te vou Chorou por uma falsa liberdade Na outra mistério, som de chocô Um dia meu e não te vou A igualdade Hoje o março veio nessa vela Perdeu o sorte dela Na bala queimada Feito de barba Perdeu na pele dos meus heróis Voltaram por nós Contra a montaça Eu a treta, mãe baiana Veste o novo pra fazer História E fomei na academia Pacharel e harmonia Eis aqui o meu piloto Escola Ei galanga Fez um biobá Me dá que virou rainha Chica Sou voz que vem do gueto Resistência no tambor Meu nome de prego Velho Sou Ei galanga Fez um biobá Me dá que virou rainha Chica Sou voz que vem do gueto Resistência no tambor Me dá que virou rainha É meu Pai Eu meu rio Bora No rio Matugueiro Magumauã Inteiro Não é com teu valor A cheia de barro de louco De galo de malandro Risomba e capoeira Pachão Puchão É minha resaneira É inteiro de iaia Não tem uma senhora E louca Mais senhora De que te te diz Estamos pra existir Sem várias as vezes mais Escava a Deus Não vai Toma a mano O lugar onde eu morro O povo me chama Salgueiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente Salgueiro Salgueiro O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Sou diferente O dia meu irmão de cor Chorou por uma vossa liberdade Não é cabeceira Sou de chorou O amor que bate no peito da gente Hoje em cativeiro é favela E eu ver o sentinela A bala do ar Feito chivata Vermelho na pele dos meus heróis Lutaram por nós Contra a mordaça É uma estreita Não é uma gaiana Veste o povo pra fazer História Informe na academia Pacharelho e harmonia Veja aqui o meu quilombo Esbola Veste o piobá Vestá que virou rainha Chica Só voz que bate o negro Resistência no tambor Vem lá de preto velho eu sou Vem lá de preto velho eu sou Veste o piobá Vestá que virou rainha Chica Só voz que bate o negro Resistência no tambor Vem lá de preto velho eu sou O rio batuqueiro O marano inteiro Não é com o meu valor Achei De gado de malandro De gado de malandro De zomba e capoeira Da chão por rixão É na exadeira Em peru de iaia Não tenho mais senhor E nunca mais senhor Sambu vai resistir Chama Deus a ser mais Salva pelos carnavais Torrão amado Torrão amado O lugar onde eu nasci O povo me chama Salveiro Salveiro Bota pra cima O lugar onde eu nasci Chorou por uma vossa Libertade Torrão a cabeça Jor de chão O lugar onde eu vou Fila inundade Onde Onde Cativeiro é favela E eu tenho o sentinela O lugar onde eu vou Fila inundade Feito chibata Vermelho na pele Os meus eros Lutaram por nós Contra a mortaça Pelo é preta Foi baiana E a seu povo pra fazer História E foi pela academia Hoje era a energia Eis aqui o meu quilombo Estou lá Pereta louca Fez um biobá Preta que virou rainha Xica Famós que vem do gueto Resistência no tambor E o nome de Deus É Eu sou Regra não é Fez um biobá Preta que virou rainha Xica Famós que vem do gueto Resistência no tambor É meu palqueiro É meu palqueiro É meu palqueiro É meu palqueiro Vai O biobá do queiro Na culpa o ano inteiro Não é com Deus Amor Lutsk peoples Cabo de barão E o sol vai capoeira Do chão pu Erfolg Pera na exadeira оры O ferro de ia ia O que é uma raquinha Porque não pagou Até o fim Dito ظir O passado Com o povo filmática Van O où 해 Onde eu nasci O povo me chama Salgueiro, Salgueiro, o amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou, sou diferente Salgueiro, Salgueiro, o amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou, sou diferente Um dia meu irmão de dor Chorou por uma falsa liberdade Carroca venceu, sou de chão Foi o erredor que bateu a gente Hoje, hoje, hoje Hoje, cá de verão é favela Perderam os frentinela Cala, alagueirada Feito chegada Perderam na merda os meus erros Voltaram a vontade contra a motaça Eu, minha preta Mãe baiana Veste o bom pra fazer História Informeira, academia Pacharelha, harmonia Deus, aqui, um monte de louco Bastava Regalando aí Rezumbi, oba Rezumbi, oba Rezumbi, oba Roda, garante, velho Chica Só voz que fez no gueto Resistência luta Toru, virar de preto Vem, meu chão Eita, não ganhei Rezumbi, oba Reda, que virou vainha Chica Só voz que fez no gueto Resistência luta Toru, virar de preto Vem, meu chão O rio, o meu guinho O rio, o batuqueiro Mal fuma o ano inteiro Delega o meu valor De gado de malano, risomba e capoeira Pachão, puixão, pedra, pesadeira E pelo dia-ia, não tenho mais senhor E nunca mais em ar Samba pra resistir, serva meus seus pais Salva pelos carregos Porra, amado, porra, amado O lugar onde eu nasci O povo me chama, sim Salveiro é que você! Salveiro! Amor, amor, amor O amor que bate no peito da gente Sabe a minha ensinou Canta, Salveiro! 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 O amor que bate no peito da gente Sabe a minha ensinou Só um dia feliz Um dia meu e contigo Chorou por uma falsa liberdade Calma a cabeça Só um dia chorou O amor que bate no peito da gente Hoje em cativeiro é a favela Reveu o sentinela A pala-corda Feito o chibata Primeiro na pele nos meus erros Lutaram por nós Outra amordaça Põe a bandureta Põe a baiana Essa eu moro pra fazer Escola Informeira, cadeirinha Bacharel e harmonia Reza que o meu quilômetro Escola Eita que virou rainha Chica Só um voz que vem do gueto Resistência no calor Nem o mar de preto É meu sonho Eita que o meu quilômetro Existe o meu bar Eita que virou rainha Chica Só um voz que vem do gueto Resistência no calor Nem o mar de preto Velho Eu sou No Rio Bato Queiro Macumba o ano inteiro Não dergou o meu valor Mas é De garoto e malandro E somba e capoeira Na xombo e xombo Verdadeza beira Requeiro de iaia Não tenho mais sim Eu nunca mais em ar Samba pra resistir Samba meus ancestrais Samba pelos macabós Torrão amado Torrão amado O lugar é onde eu nasci O povo me chama Salgueiro é de vocês Salgueiro 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 O amor que bate No preto da gente Salgueiro 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 Tô feliz, a beça, Emerson! Só não posso gritar, senão o povo me mata. Vou fazer uma tentativa, família. Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, apresenta Marcelo, o muso. Olha só, muso, muso, tá vendo? Olha só. Daqui a pouquinho tô lá em cima do palco, mas agora tô aqui com essa minha querida amiga Joyce. Mas leva jeito, senhora. Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Olha só, como eu sempre falo, você que está em casa, semana que vem, vem pra quadra, vem aqui, sabe por quê? Porque é muito importante o seu termômetro, o termômetro de você que está em casa, é muito importante pra gente aqui na quadra. Aqui, com certeza, a gente tem as torcidas, né? As torcidas movimentam, as torcidas falam bastante, cantam muito, isso é muito importante. Agora, é mais importante ainda, você que está em casa, vir pra cá, pra que você consiga escolher ou simpatizar com o seu samba. E aí, fazer esse termômetro, é o que a gente precisa, tá bom? Vou subir, vou deixar você, sabe com quem? Joyce! Pois é, família, como a gente combinou. Obrigada, viu, amigo? Beijo! Olha só, daqui a pouco vocês vão ter o Marcelo lá. Enquanto o Marcelo não chega lá no palco, a gente continua naquele combinado, né? De sempre, ninguém é argamom de ninguém, a gente precisa da energia de vocês aqui, pra que essa festa dure a noite toda. Não quero ninguém parado. Até o Marcelo chegar lá, quero saber se vocês já compraram o ingresso pra feijoada de amanhã. Pique Novo, Grupo Molejo, Abertura Família Solta o Bicho, e claro, encerramento Bateria Furiosa. Vocês querem saber como é que está a quadra? Não sou eu quem vai dizer, não. Chega aqui, minha amiga. Tô com uma convidada. De onde você é? Eu sou do Maranhão. Como é que é seu nome? Meu nome é Cláudia. Cláudia, conta pra família salguerense, que tá assistindo a gente lá de casa, como é que tá essa quadra aqui hoje? Caraca, é a maior emoção da minha vida. Eu sou salguerense de coração. E assim, maior organização, tudo muito bom, tudo muito lindo. A família salguerense é a coisa mais linda que existe no mundo. O salgueiro é a vida de um monte de gente, é a escola campeã, pra cima, inclusiva. Essa que é importante. É isso aí, Cláudia. Obrigada. Pelo jeito você tá curtindo, né? Muito, 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 muito. Muito, ó. Isso aqui pra mim é a primeira vez que eu vim. Uau! Entendendo. Sempre curtindo de casa. E ver algumas pessoas aqui pessoalmente, que eu curto na televisão, é demais. Só faltou a rainha. Pois é, a rainha tá lá amamentando o Joaquim. Beijo de novo, obrigada. Tudo de bom pra rainha e pro Joaquim. Que venha mais um salguerense aí, porra. Com certeza, mais um príncipe salguerense. O Marcelo já chegou lá no palco. Ao longo da noite, a gente vai ter 11 sambas se apresentando. Eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo. Daqui a pouco eu vou mandar vários beijos na live. Vamos aí apontar o QR Code. Vamos ser sócio-torcedor. Vamos comprar na boutique. E eu acho que o Marcelo já tá pronto. Tudo pronto aí, Marcelo? É isso aí, Joyce. Agora já aqui em cima, hein? Comecei falando lá embaixo. Agora vocês não me escutaram. Mas agora eu já tô aqui em cima. E aí, mais uma vez eu falo, você que sai em casa assistindo a nossa live. Semana que vem, vem pra cá. Vem curtir junto com a gente aqui. Que você vai se amarrar a quadra cheia. E aí, conforme eu falei com você há pouco tempo. Você que sai em casa. Nós aqui recebemos várias torcidas. Hoje nós temos 11 sambas de enredo. Então nós recebemos várias torcidas. Mas é muito importante também que você, que está em casa, esteja aqui conosco pra fazer esse termômetro, pra que você possa simpatizar com o samba. E aí você faz esse termômetro. Pra gente é muito, muito legal que você possa fazer esse termômetro, pra que a gente possa observar, né? Na quadra, a gente olha pra um lado da quadra, olha pro outro. E vê que você, que não é da torcida, daquele samba, você começa a cantar também aquele samba, porque você começa a simpatizar com aquele samba. Então é super e muito importante que você esteja também aqui na nossa quadra. Peraí que eu tô procurando um negocinho aqui que eu vou falar pra vocês rapidinho. mais uma vez nosso agradecimento a todos os segmentos, a todas as pessoas que participam pra que a gente consiga abrir a quadra e fazer esta festa maravilhosa, fazer esse evento maravilhoso. Hoje, com a eliminatória do samba de enredo, amanhã nós temos a feijoada do Salgueiro, não é isso com... Olá, tudo bem? Amanhã nós temos a feijoada do Salgueiro com molejo e pique novo pra você curtir e curtir muito, muito, muito. Mas olha só, hoje nós teremos onze sambas de enredo, nós começamos com dezenove, conforme eu comentei com você que está em casa. É por isso que nós chamamos de eliminatórias. Você que está me escutando, está me vendo agora aí de casa, é por isso que nós chamamos de eliminatórias. Começamos com dezenove sambas, hoje nós temos onze sambas. Semana que vem, com certeza, terá um número mais reduzido e aí, como o próprio nome já diz, eliminatórias do samba de enredo. Ok? Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Acadêmicos do Salgueiro, Presidente André Vaz, Vice-Presidente Joaquim Cruz, Diretor de Carnaval, Julinho Teixeira, Carnavalesco, Edson Pereira, Diretor-Geral de Harmonia, Fagnei Lins, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Marcela e Sid Clay, segundo casal, Natália e Luan, terceiro casal, Letícia e Léo, intérprete, Emerson Dias, Diretor Musical, Alemão do Cavaco, Mestre de Bateria, Mestre Guilherme, Mestre Gustavo, Rainha de Bateria, Viviane Araújo, Mãe de Joaquim, é isso aí, comissão de frente, Patrick Carvalho, coreógrafo, Carlinhos, Torçalgueiro, Ala das Baianas, Tia Glorinha, Ala dos Compositores, Nilda, Velha Guarda, Tia Caboclinha, Enredo para o Carnaval, do ano de 2023, Delírios de um Paraíso Vermelho, e são esses Delírios de um Paraíso Vermelho, que nós vamos começar, a partir deste momento, com 11 hinos, mas somente um hino, na nossa grande final, no dia 11 de outubro, 11 para 12, sobre as bênçãos, de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos escolher, o hino, para o Salgueiro, não é isso? Salgueiro, Quinta Escola Desfilar, no Domingo de Carnaval, no dia 19 de fevereiro. Primeiro Samba, da noite de hoje, Samba de inscrição, de número 3, autores, Marcelo Adnet, Benjamim Figueiredo, Marcelo Valença, Bruno Papão, Wagner Silva, Gabriel Peçanha, Rodrigo Gauss, e André Diniz. intérpretes, Vander Pires, Leozinho Nunes, e Chitão Martins. Boa sorte, ao primeiro Samba, da noite de hoje. Oi, alô, um, dois, alô, um, dois, ei, ei, um, dois, e, um, dois, som, ei, ei, um, dois, não, não, ei, alô, um, dois, alô, som, um, dois, ei, um, dois, som, um, dois, ei, ei, um, dois, ei, 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 E, dois, E, som, um, dois Alô, um, dois, som, E Um, dois, som, E Alô, um, dois Alô, um, dois, som, E É a som E Vamos nessa, vamos nessa! Boa noite, boa noite! Que Salgueiro dá um grito aí! Sem medo de ser feliz! Vem chegar na Academia do Suba, meu irmão! Prepara o capacete que lá vem pedrada! Onder Pires, meu mestre! Boa Salgueiro! Um abraço especial do presidente André Vaz! Grande abraço, André! Um abraço especial do diretor de Carnaval! O Júlio, o Júlio! Grande abraço! Um abraço especial da direção de harmonia! Um abraço especial do Emerson Dias, né? O quinto Salgueiro! Salão musical maravilhosa do Salgueiro! Um abraço ao Marcelo, Marcelo, o locutor! Um grande abraço! Marcelo, Marcelo! Obrigado aos compositores por me dar essa oportunidade! Alô, meu pofão do Salgueiro! 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 A hora é essa! Meu salgueiro é tentação, impossível é não amar Furiosa é o coração, vai bater minha paixão É no sangue, no olhar Meu salgueiro é tentação, impossível é não amar Furiosa é o coração, vai bater minha paixão É no sangue, no olhar Brilhou no céu o infinito, a rebelidão E o sopro divino nos mandou João, bendito seja o anjo no meu carnaval Que profetizou um deslumbrante paraíso Para desfrutar eternamente Não há um fruto proibido E nem pecado na serpente Admite, é feliz quem se permite Admite ter prazer pra sobreviver Mas, enquanto o mundo não suporta a paz E os bens tiverem mais valor que o bem E os sete erros forem capitais Virão, os mensageiros da destruição Só a folia de um carnaval vai recuperar o juízo afinal Aos rejeitamos a nossa celebração Te virão, não há excluídos na festa da redenção Vermelho, é luz, é delir, é se ver no espelho Vem ser preconceito, se ser verdadeiro Meu salgueiro Meu salgueiro é tentação Impossível é meu amor Furiosa é o coração Faz a ver minha paixão Tá no sangue e no olhar Meu salgueiro Meu salgueiro é tentação Impossível é meu amor Furiosa é o coração Faz a ver minha paixão Tá no sangue e no olhar Brilhou Brilhou No céu infinito a vermelha então E o sopro divino nos mandou João Bendito seja o anjo do meu carnaval Que profetizou Um texto grande paraíso De a desfrutar eternamente Não há um fruto proibido E nem pecado na serpente Se a vida foi feita pelo Criador Nada é mais sublime que o amor Alegria sufocada O desejo reprimido Liberdade condenada Sofrimento permitido Na terra de limites É feliz quem se permite Admite e ter prazer Pra sobreviver Alegria sufocada O desejo reprimido Liberdade condenada Sofrimento permitido Na terra de limites É feliz quem se permite Admite e ter prazer Pra sobreviver Mas Enquanto o mundo não suporta a paz Os que tiverem mais valor que o bem Os sete erros forem capitais Virão Os mensageiros da destruição Só a folia de um carnaval Vai recuperar o juízo afinal Aos rejeitados da nossa celebração Divina Divina Não há excluídos na festa da redenção Vermelho É luz entre o USB No espelho É sempre conceito O que o seu vencedor É o seu vencedor É o seu vencedor É o seu vencedor O seu vencedor é tentação Impossível não amar Furiosa é coração Faz até minha paixão Faz até minha paixão Dá no sangue no olhar Brilhão Brilhou Brilhou No céu infinito A perfeitão E o sopro divino Nos mandou João Bendito seja o anjo Do meu carnaval Que profetizou O Deus Um grande paraíso Pra Deus lutar eternamente Não há um fruto proibido E nem pegado na serpente Se a vida foi feita pelo grilo Nada é mais sublime que o amor Alegria sufocada O desejo reprimido Liberdade condenada Sofrimento permitido Na terra de limites É feliz que se permite Admitir a prazer Pra sobreviver Alegria sufocada O desejo reprimido Liberdade condenada Sofrimento permitido Na terra de limites É feliz que se permite Admitir a prazer Pra sobreviver Mas Enquanto o mundo não suporta a paz Os bens tiverem mais valor que o bem Os sete erros forem capitais Virão Os mensageiros da destruição Só a folia de um carnaval Vai recuperar o juízo afinal Hoje ajeitados a nossa celebração Divino Não há excluídos na festa da redenção Vermelho É luz de TV e USB No espelho Vem ser preconceitos e ser verdadeiros É salgueiro Meu salgueiro é tentação Impossível não amar Furiosa é o coração Faz a ver minha paixão Dá no sangue no olhar Meu salgueiro Meu salgueiro é tentação Impossível não amar Furiosa é o coração Faz a ver minha paixão Dá no sangue no olhar Brilhou Brilhou O céu infinito A de ver minha paixão E o sopro divino nos mandou O desejo reprimido Liberdade condenada Sofrimento permitido Na terra de limites É feliz que se permite Admite e tem prazer Pra sobreviver Alegria sufocada O desejo reprimido Liberdade condenada Sofrimento permitido Na terra de limites É feliz que se permite Admite e tem prazer Pra sobreviver Mas Enquanto o mundo Nosso porta a paz Os meios tiverem Mais valor que o bem Os sete erros Forrem capitais Virão Virão Os passageiros Da destruição Só a folia De um carnaval Vai recuperar O juízo Afinal Aos rejeitados A nossa celebração Divino Não há excluídos Na festa Na redenção É belo É luz É delírio É se ver No espelho Esse é preconceito Esse é verdadeiro É salgueiro O salgueiro é tentação Impossível não amar Furiosa é o coração Mas até minha paixão Dá no sangue no olhar Valeu O salgueiro é tentação Impossível não amar Furiosa é o coração Mas até minha paixão Dá no sangue no olhar Valeu Obrigado Este foi o primeiro samba Da rocha de hoje Samba de número 1 Inscrição 3 Peço por gentileza Que a torcida se retire da quadra Para que a outra torcida Possa Já se organizar E entrar Ok Sempre agradecendo Os nossos queridos amigos Parceiros Patrocinadores do salgueiro Cervejas Itaipava Guaracampi Pitú Equiloque Mercadéis Vult Vidas e emergências médicas Perdigão Que bom E bonanza Parceiros e amigos Do salgueiro Alô Joyce Celo tem que ser muito rápido Porque eu estou aqui Com um homem Gente Alemão do Cavaco Foi meu colega Lá no Sidney Resende E agora Assume essa função De diretor musical Do Acadêmico do Salgueiro Vou fazer duas perguntinhas rápidas Porque ele falou Que não pode demorar Qual é o papel De um diretor de carnaval Ou diretor musical Depois que escolhe o samba Boa noite Joyce É um prazer estar contigo E um prazer falar aqui Dentro dos Acadêmicos do Salgueiro Que me recebeu De forma tão digna Tão bacana O papel do diretor musical É o papel do maestro Então ele vai cuidar Da parte musical da escola Desde os arranjos Junto com o andamento de bateria Com a divisão de vozes Do carro de som Como que aquilo vai ser mixado Com violão Cavaquinho O que que aquilo pode levar Para a avenida Para tentar buscar A nota máxima em harmonia Que está sendo cada vez mais julgado O carro de som Dentro desse quesito E depois é fazer A defesa do samba Na parte harmônica E melódica Para o jurado Que julga samba enredo E também harmonia Não é pouca coisa não Vocês estão vendo Agora Tem uma coisa Que é difícil aqui Porque cada parceria Cada um tem uma melodia Como é que você faz Para arrumar tudo isso Em tempo recorde? A gente já tem Uma experiência grande A gente não se envolve No samba e samba não é escolhido Dá a mesma condição De trabalho para todo mundo Andamento igual Para todo mundo O tempo de bateria igual Tudo da mesma maneira Para que tenha uma igualdade De conduta e de disputa E que vença o melhor Então eu vou te liberar Porque eu sei que você está Na correria Vai lá Pode ir Enquanto isso Enquanto ele está correndo Para lá Eu vou mandar beijo Para Brasília Para Penha Pessoal Tia Glorinha Um beijo para você Vice-presidente do Aprendiz Fabiana Você está me devendo Meu Quindim Estou cobrando ao vivo Agora o meu Quindim Mandar um beijo Para minha mãe Gente Senão ela morre Tem o pessoal de São Paulo Todo mundo aqui Agora eu vou voltar Para o palco Porque já me chamaram Lá Vai Marcelo Gostou 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 Boa sorte Música E, som, e, chegou legal Ei, alô, som, oie, 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 oie Ei, ei, a, o, dois, ei, tá bem legal Música Alegria, alegria, alô, são que era? Música Está chegando a minha escola de vida Alô, Salguer Sem mara, meu povo Alô, meu pretinho Coisa linda, graça em Brasil Boa noite, Academia do Samba Prazer imenso mais uma vez Estar nessa casa de sanguísta Boa sorte a todos os compositores E humildemente, mais uma semana A nossa obra O nosso samba aqui E a minha torcida guerreira vai cantar Dá licença, minha saudinha, meu irmão Fim do Salgueiro Excelente recuperação pra você, meu irmão, meu ídolo Mais do que nunca Obrigado, meu Deus Minha escola E a sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo, Salgueiro Salgueiro Eu vou cantar 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 por você Salgueiro Maior delírio dessa multidão Rebeca de sanguísta contigo Eu me entrego proibido Segundo o evangelho de julho Salgueiro 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 Maior delírio dessa multidão Ele vai ser a tua história Segundo o evangelho de julho Vai passar Vai passar na academia O cordão da liberdade Eu só badei O veneno da verdade A arte que deixa o da fantasia Vermelhar Esse amor eu sou confesso salgueiro É pecado original Demora o paraíso proletido É vaso tropical e proibido Seu pop é livre Esqueça o livro O que está escrito O céu é mais bonito de vermelho Vermelho caído Na humanidade O céu é que o perpente Meu Senhor Além do jardim Eu sou um qualquer Meu destino está à venda Fado preso o que puder Na dor, na fé Se entenda o dragão A minha estrada é De farro e fazão Diz o perfeito É sepultor e nem censura O dever do cavaleiro É sair da madura Na dor, na fé Se entenda o dragão A minha espada é De farro e fazão Diz o perfeito É sepultor e nem censura O dever do cavaleiro É sair da madura Não vê Que a salvação estará joia Quando tudo é perna e rua De um anjo marginal As guias amadas do juízo Não existe maraíso Onde não seja carnaval Quando o tambor da vida pulsa O povo deve virar o seu prazer Eu vou cantar com você Salgueiro Maior delírio dessa multidão Se é pecado está contigo Eu me entrego ao proibido Segundo o evangelho de João Eu sou sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro dessa multidão Vem fazer a sua história Segundo o evangelho de João Vai passar a academia No contorno da liberdade Eu sou barbado O veneno da verdade A arte que dentro da fantasia Temer na alforia Vai passar a academia No contorno da liberdade Eu sou barbado O veneno da verdade A arte que dentro da fantasia Temer na alforia Nesse amor Vamos lá Nesse amor Eu sou confesso Só Deus Que show Que show Meu pecado original Debora o cara É isso O corredido Desastre o teu final E proibido O corpo é livre Esqueça o livro O que está escrito O céu O céu é mais bonito De beber O primeiro caído Na humanidade A arte que me reflete E tem minha carne Vamos lá Além do jardim Eu sou o cavaleiro É vestido O cavaleiro É pra mim o peso Que é mulher Na dor Na fé De preto ao dragão A minha escola é E o ato e fazão Isso o portanto É sempre o dor E nem censura O dever do cavaleiro É sair da armadura Na dor Na fé De preto ao dragão A minha espada É E fazão Diz um profeta Sem o dor E nem censura O dever do cavaleiro É sair da armadura Não vê Que a salvação Está nas ruas Eu te digo Que é de boa De um anjo vaginal As vias amadas Do juízo Não existe paraíso É de não ser De carnaval Quando o tambor Da vida pulsa E o povo Deixe lá o seu prazer Eu vou cantar por você Salgueiro Maior delírio Dessa multidão É pecado estar contigo Eu me entrego a meu amigo Segundo o evangelho Eu vou cantar o salgueiro Salgueiro Maior delírio Dessa multidão É fazer a sua história E agora Segundo o evangelho Vai passar a academia O cordão da liberdade Eu só batei O veneno da verdade A atividade da fantasia Feverá euforia Vai passar a academia O cordão da liberdade Eu só batei O veneno da verdade A arte que deixa o da fantasia Rebelhar Esse amor Eu só confesso Salgueiro É o pecado original Demora o paraíso proibido Demora o topical e proibido Se o quarto é livre Esqueça o livro No que está escrito O céu O céu é mais bonito De greveiro Esmelho caído Da humanidade Eu sou o que está escrito É do jardim Eu sou o qualquer Eu me deixo salveira Faço peso quem puder Na dor, na fé Se entreta o legão A minha espada é De farrapo e fazão Diz o profeta Sem pudor e nem censura O direito do cavaleiro É sair da armadura Na dor, na fé De frente ao dragão A minha espada é De farrapo e fazão Diz o profeta Sem pudor e nem censura O dever do cavaleiro É sair da armadura Não vê que a salvação está nas ruas O que Deus também ficou E o anjo marginal As vias amadas do juízo Não existe paraíso Hoje não seja carnaval Quando o tambor da vida pulsa Pulsa E o salvo deste leão Por seu prazer Eu vou cantar por você Salgueiro Salgueiro Maior delírio Dessa multidão Ter pecado está contigo Eu me entrego proibido Segundo o evangelho Descata salgueiro Salgueiro Maior delírio Dessa multidão Vem fazer a tua história E agora? E agora? Segundo o evangelho Descata salgueiro Vai passar a academia O cordão da liberdade Meu salva tem O veneno da verdade A arte que desmuda a fantasia Vermelha alforia Vai passar a academia O cordão da liberdade Meu salva tem O veneno da verdade A arte que desmuda a fantasia Vermelha alforia Nesse amor, vamos lá! Nesse amor eu só confesso salgueiro É o pecado original Vamos lá! Lá do paraíso proibido Levaço tropical e proibido Se o foco é livre Esqueça o livro Do que está escrito O céu O céu é mais bonito de bebê Do Estrelho caído Da humanidade Eu te tirei minha carne Além do jardim Eu sou o qualquer O que é que está a pena Faço o peso que puder Na dor, na fé Se enfrenta o dragão A minha espada é De farra, por invasão Diz o profeta Sem pudor e nem censura O dever de cavaleiro Essa ilha Vamos lá! Na dor, na terra Se enfrenta o dragão A minha espada é de farra, por invasão Diz o profeta Sem pudor e nem censura O dever de cavaleiro Essa ilha é a amadura Eu vejo que a salvação está nas ruas Eu penso eu é lindua De um anjo marginal As dias amarras do juízo Não existe paraíso Hoje não seja carnaval Quando o tambor da vida pulsar E morro deste lado Por seu prazer Eu vou cantar por você Salgueiro Maior delírio Dessa multidão Sem pudor estar contigo Eu entendo proibido Segundo o evangelho de João Salgueiro Maior delírio Dessa multidão Vem fazer a sua história E agora Segundo o evangelho de João Vai passar a academia O cordão da liberdade Eu samba tem O veneno da verdade A arte que te ajuda a fantasia Bebelha, alfobia Vai passar a academia O cordão da liberdade Eu samba tem O veneno da verdade A arte que te ajuda a fantasia O que é o que é? O que é o que é? Alfobia Vai passar na academia Aí sim, meus pretinhos Só uma orientação Da harmonia É que nesta fase Nesta fase que estamos agora Não joguem para a torcida Ok? Atenção parcerias Nesta fase Não joguem Não coloquem o samba Para a torcida Ok? Nós estamos avaliando Bateria Interação com samba Com bateria Então, nesta fase Nós pedimos para que as parcerias Não coloquem o samba Não coloquem os seus sambas Para as torcidas Alô, Joyce Oi, Marcelo Você tem que ir lá conferir Também vou falar mais uma vez Depois vocês não digam que eu não avisei Feijoada do Salgueiro amanhã Com molejo Pique novo Bateria furiosa Todo elenco show do Salgueiro E na abertura Família solta o bicho Ou seja Imperdível família Ah, quero mandar um beijo para o Uruguai Para o pessoal de Brasília Já mandei São Paulo Portugal E olha só Essa transmissão está tão babadeira Que eu vou soltar um desafio aqui Vocês estão montando um grupinho de WhatsApp Vou soltar um Tinder do Salgueiro Eu acho que está valendo a pena ir nesses grupos Marcelo Está tudo bem por aí? É isso Vamos ao terceiro samba Da noite de hoje Samba de parceria Na inscrição de número 7 Autores Pedrinho da Flor Arlindinho Demar Chagas Leonardo Galo Gladiador Wanderneu Sena Ramon Quitanilha E Renato Galante Intérpretes Piste de Menezes Arlindinho E Igor Viana Boa sorte E Igor Viana E Igor Viana Banda E Igor Viana Eu amo para vocês Tchau. 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 E, S, 1, 2, nada aqui, E, 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 1, 2, E, E, S, 1, 2, E, 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 aqui no retorno não, retorno. E, 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 Lá fora tá lindo. E, 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 vai se jogar aqui do lado, tá perfeito. E, 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 E 1, 2, 1, 2, e, 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 e. Acho que chegou, tá chegando aqui, e, show lindo, lindo, lindo. Um, dois. E, 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 aí eu começo a me guiar. Só lá fora um pouquinho e já foi. Abre lá fora e já foi. Eu, 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 um, dois, e, 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 e. E, 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 e oi alô oi 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 Alô, sim, mas ele é assim. Vamos embora. Dá todo mundo aí! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Boa noite, Salgueiro! Alô, Furiosa! Alô, Guilherme, alô, Gustavo! Chama! Nunca foi sorte! Sempre foi macumba! Alô, vovó, chaga ele, chaga todo mundo original! Vem chegando a academia! Alô, meu presidente, sobrevaz! Vamos embora, Alô, Juli! Canta comigo e diz! O sonho virou realidade! Alô, meu presidente, sobrevaz! Alô, meu presidente! Alô, meu presidente! Onde pecado é permitido, e proibido é proibido! Meu paraíso é vermelho, vermelho sem juízo afinal Por você, amor, salveiro, salveiro meu inferno digital Meu paraíso é vermelho, vermelho sem juízo afinal Por você, amor, salveiro, salveiro meu inferno digital Avistei na sumida da ladeira o paraíso Reencarnado onde o fruto é coibido Desejo da luxúria cobiçada Vou gozar da nossa variedade, nossa liberdade Que julgam fora da realidade, o absurdo é essencial Vou tendo o outro lado da maçã Sete partes, pura tentação Entre o novo e o costume Meu nome cega toda escuridão Nem vem, sei que é de vidro esse sanderado É muita soberba pra pouco pecado Se eu for do dedo pra mim, digo no pé Isso é por o medo de não ser quem é Nem vem, sei que é de vidro esse sanderado É muita soberba pra pouco pecado Se eu for do dedo pra mim, digo no pé Isso é por o medo de não ser quem é Mas antes, antes, juízo final A calmaria que precede o caos Costão de lobos e a falsa bonança Anunciou a tragédia da esperança Mas sem contar, quem espera sempre alcança o seu lugar Depois, depois, depois Depois de tanto pau que o inimigo afastou Chegou a redenção que o profeta anunciou Vem samba na barca da academia Onde pecar é perdido O sangueiro é proibido Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo, afinal Por você, amor, salgueiro Salgueiro meu, inferno divino Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo, afinal Por você, amor, salgueiro Salgueiro meu, inferno divino Avistei Avistei Na subida da madeira o paraíso Reencarnado onde o fruto é corribido Desejo da luxura comissada Vou gostar A nossa validosa liberdade Que julgam fora da realidade O absurdo é essencial Poder do outro lado da maçã Sete fases, pura tentação Entre o novo e o costume Eu não me cego a cor de chuva Vem, vem Sei que é difícil esse seu telhado É muita surpresa pra pouco pecado Se eu vou do dedo pra mim Digo no pé E isso é por medo de não ser quem é Vem, vem Sei que é devido esse seu telhado É muita surpresa pra pouco pecado Se eu vou do dedo pra mim Digo no pé Digo no pé Digo no pé E isso é por medo de não ser quem é Mas antes, vamo lá Antes, juízo final Acalmaria que precede o caos Mas é o de lobo e a falsa é a bonança Anunciou a tragédia da esperança Diz o que é sem contar Quem espera sempre alcança o seu lugar Depois, depois, depois De tanto pouco inimigo A nação Que o profeta anunciou Vem samba Na larga da academia Onde pecado é permitido E proibido é proibido Meu paraíso é Vermelho Vermelho sem juízo Afinal Tudo foi seu bom Salgueiro Salgueiro meu inferno Eu avisei Avisei O que é A subida da madeira O paraíso É encarnado onde o fruto é coibido Desejo da luxúria Vambora Vou passar Da vossa vaidosa liberdade Que julgam fora da realidade O absurdo é essencial Vambora 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 O doce eu morro, salgueiro, salgueiro meu inferno divinal Meu paraíso é vermelho, vermelho sem juízo afinal O doce eu morro, salgueiro, salgueiro meu inferno divinal Avistei na chubida da ladeira o paraíso reencarnado Onde o fruto é coibido, desejo da luxura cobiçada Vou gozar da nossa vaidosa liberdade Que julgam fora da realidade, o absurdo é essencial O doce, do doce, do da maçã Sete fases, pura tentação, entre o novo e o costume Meu lula e cheira todas, vem 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 Sei que é de vindo esse seu telhado É muito azoteva, pra pouco pecado Se a pôr do dedo pra mim, vivo no pé E isso é tudo certo, vem 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 Sei que é de vindo esse seu telhado É muito azoteva, pra pouco pecado Se a pôr do dedo pra mim, vivo no pé E isso é por medo de não ser quem é Mas antes, antes juízo final A calmaria que precede o caos Força de lobos é falsa bonança Anunciou a tragédia da esperança Mas vem contar Quem espera sempre alcance o seu lugar Depois Tem hoje tanto pão que o inimigo amazô Deblou a redenção que o profeta anunciou Vem samba na marca da academia Onde pecar é permitido É pra sair do chão É pra sair do chão É pra sair do chão Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo afinal Com você eu morro Salgueiro Salgueiro meu inferno original Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo afinal Com você eu morro Salgueiro Salgueiro meu inferno original Este foi o terceiro samba Da noite de hoje Samba de inscrição De número 7 Terceiro samba da noite de hoje Samba de inscrição De número 7 Mais uma vez agradecemos A todos vocês A todos vocês pelo carinho Pela presença Salgueiro está E estará sempre de braços e portas abertas Para todos vocês Sejam sempre muito bem vindos E alô você que está em casa O convite fica para a próxima semana Para você estar aqui Juntinho com a gente Semana passada eu convidei Para que você estivesse aqui Não é isso? E você veio Próxima semana Eu faço novamente o convite Vem para cá Fica aqui juntinho Com a gente Para você curtir Não é isso? Não é isso Joyce? É isso aí Marcelo E olha só Eu tenho certeza Que os nossos amigos Da nossa família salgueirense Que está aí em casa Está todo mundo com cooler Está com petisquinho Mas se você vem A quadra do salgueiro Chega essa hora Que começa a dar aquela fome E aí ó Vou botar água na boca de vocês Esse pastel gente É algo que não tem o que falar Bar do Líbero Boteco da Maria Flor E olha só Eu fiquei sabendo Vocês estão no Comida de Boteco? Nós somos participantes Do Comida de Boteco No 2021 Fiquei entre os 20 E nossa especialidade É caldo e pastéis São os caldos e os pastéis Nós temos os pastéis De frutos do mar Polvo, camarão, bacalhau Que faz o maior sucesso Aqui no Salgueiro Também no nosso Boteco E vem aqui gente Nossos caldos também São imbatíveis, tá? Temos caldo de tudo Você possa imaginar Bacalhau com grão de bico Mocotó Caldo verde Feijão mexicano E os pastéis Olha Tem até de giló Olha lá O pessoal tá pedindo pastel ali Olha só Querem fazer degustação Então olha só Fica o convite Vocês aí que estão em casa Semana que vem Eu espero vocês aqui na quadra Pra comer esse pastel gostoso Do Bar do Líbero Marcelo Eu vou comer pastel Você eu não sei Eu fiquei com água na boca Com esse pastel aí hein Maravilhoso Sim Sim Pô a Joyce descolou um pastel ali Rapaz Eu fiquei com água na boca aqui hein É isso Maravilha galera Quarto samba da noite de hoje Samba de inscrição de número 1 Tem Autores Ei 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 Perdão né Li o nome em cima O nome embaixo Quais acontecem Ei 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 Sei não É isso É isso VOMÓm É isso E aí É isso É isso Eu mais É isso Eu mais Eu mais Eu Pentatei Eu mais Eu menos E aí E aí? Vamos cantar! Alô, minha torcida! Aí, levanta o coração! Vamos cantar com o coração, Salgueiro! Adoro! Adoro! Oh, meu Deus! Ê, beleza! Ih, você viu a raça, né? Ih, e aí? 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 Eie, som Eie, eie Eie, eie Aqui tem na frente? Eie Voz aqui, 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 aí Eie, eie Eie, eie, eie Aqui, por favor, aqui dentro Eie, eie, eie 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 Eie, eie Eie, eie, eie Eie, é que legal Eie, são vós E aí, são voz E aí E aí E aí Beleza E aí E aí E aí Legal E aí Um pouquinho de médio Um pouquinho de médio, por favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô, seu Guiro Meu carinho Alô, presidente André Vaz Meu respeito Alô, vice-presidente Joaquim Toda a diretoria Alô, família Salveirense Alô, curiosa Alô, veregoda Alô, banheiros Minha bonita, meu respeito Meu carnavalesco Meio sincero e portava-vino Vamos cantar Vamos cantar Com muito amor e coração Alô, Serginho Alô, 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 alô Alô, alô, alô Diretamente da academia Alô, salgueiro Alô, 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 alô Toca, furiosa Adoro, adoro, adoro Eu gosto assim Vamos nessa salgueiro Canta academia Agora é pra valer Agora é pra valer Vambora Seu lindo Vamos correr Quem ama o sangueiro Até me tem Gostar, ganho Vamos lá, gente Vermelha é paixão Só alguém é esse que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce na batida do tom Nesse delírio que o artista inspirou Vermelha é paixão Só alguém é esse que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce na batida do tom Nesse delírio que o artista inspirou No toque sublime de amor O profeta criou O paraíso Intenso, vermelho E que tive a emoção Tá no meu coração salgueiro A vida em perfeita harmonia A pena liberdade de viver Mas a sensação que seduziu Adão e Eva Fez o pecado no mundo florescer Quem será o pecador E irá apontar A pena de querer julgar Se cada um tem seu jeito Melhor conviver Sem preconceito No meu sonho de rei Quero um tempo de paz Guerra, fogo e marcelas Nunca mais A minha academia anuncia Na escuridão Ai, ô dia O meu sonho de rei Quero um tempo de paz Guerra, fogo e marcelas Nunca mais A minha academia anuncia Na escuridão Ai, ô dia Bendita Bendita a redenção Dos excluídos Afotando suas dores Rezate No renascer os seus valores Basta De violência e opressão Chega De tolerância A luz da eternidade A sede A chama Derteza da igualdade Que a felicidade Emana Encontrece a beleza Do meu mundo Paraíso É proibido Proibir A visão Pela expressão De João Essa noite de magia O meu sonho É revolução E aí A alegria Beber é paixão Salve Eu venço Que imba de alma Dá o sangue na gente O morro desce Na batida do tambor Nesse delírio Que o artista inspirou Vermelho é paixão Salve Eu venço Que imba de alma Dá o sangue na gente O morro desce Na batida do tambor Nesse delírio Que o artista inspirou No toque No toque Suprime de amor O nome Atrapeou O paraíso Intense O espelho Quem te tem emoção Dá no meu coração Salgueiro A vida Interfeita A harmonia A plena Liberdade De viver E aí Mas a sensação Que seduziu Adão e Eva É de um pecado Do mundo florescer Quem será Perguntou Quem irá Aportar Na noite Querer Julgar Se cada um tem seu jeito Melhor conviver Sem preconceito Do meu reino de bem Quero tempo de paz Quero fome Mas elas nunca mais A minha academia Anuncia Da escuridão Caiu o dia Do meu sonho de bem Quero tempo de paz Quero fome Mas elas nunca mais A minha academia Anuncia Da escuridão Caiu o dia Medita Redenção Os destruídos Abortando Suas dores Resgate O mesmo é sempre Seus valores Basta De violência E opressão Chega Intolerância A luz da eternidade Acende a chama Defensando a igualdade Que a felicidade De evada Esclarece a beleza No meu rumo paraíso É proibido Proibir a vida Pelas bênçãos do chão Desenvolvimento de magia Começando a evolução Vamos lá Vermelho é paixão Salguerense Que invade a alma Dá no sangue da gente O morro desce na batida do tambor Nesse merinho que o artista inspirou Vermelho é paixão Salguerense Que invade a alma Dá no sangue da gente O morro desce na batida do tambor Nesse merinho que o artista inspirou No toque No toque sublime de amor O morro desce na batida do tambor O paraíso Intenso, vermelho Que diz emoção Dá no meu coração Salgueiro A vida em perfeita harmonia A plena liberdade de viver E aí? Mas a tentação que seduziu É o Adão e Eva Veja o pecado do mundo Forrecer Quem será? Percadu Quem irá apontar Cada um vai te querer Jugar Se cada um tem seu jeito Melhor conviver Sem preconceito Do meu rosto Quero um tempo de paz Quero comer mais É, mas nunca mais A minha academia anuncia Na escuridão Maior o dia O meu sonho de ter Quero um tempo de paz Guerra, fome Mas elas nunca mais A minha academia anuncia Na escuridão Maior o dia Bendita Bendita Redenção Os excluídos Abotando suas dores Resgate Por renascendo seus valores Basta Basta Se violência Opressão Chega Intolerância A luz da eternidade Acende a chama Desejando a igualdade Que a felicidade emana Deus não cresce a beleza No meu mundo Paraíso É proibido Proibir Aviso Meu Deus Meu Deus De João Desta noite de magia O Deus Sabe é revolução Daí Vermelha é paixão Salve Erêncio Que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce Na batida do tambor Desse delírio Que o batista Escriou Vermelha é paixão Salve Erêncio Que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce Na batida do tambor Desse delírio Que o batista Escriou No toque Suprime de amor O poeta Criou O paraíso Intenso Vermelho Que tinge a noção Tá no meu coração Salgueiro A vida Em perfeita A harmonia A plena Liberdade De viver Mas Mas a tentação Que seduziu Adão e Eva Veja o pecado No mundo florescer Quem será pecador Quem irá apontar Que a dor é de querer Julgar Se cada um tem seu jeito Melhor conviver Sem preconceito No meu sonho de rei Quero um tempo de paz Que a reforma em paz Ela julga mais A minha academia Anuncia Da escuridão Aí é o dia No meu sonho de ter Quero um tempo de paz Que a reforma em paz Ela julga mais A minha academia Anuncia Da escuridão Aí é o dia Bendita Bendita Redenção Os destruídos Abortando suas flores Resgaste O relacê Nos seus valores Basta Basta Se violência E opressão Chega De tolerância A luz da eternidade Acende a chama Detentando a igualdade Que a felicidade Emana Reclarece a beleza No meu mundo Para isso É proibido Proibir A vida Dentro de João Dentro de Tepatia O meu salve É a paixão Salgueiro 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 Que invade a alma Dando sangue na gente O morro desce Na batida do tambor Nesse delírio Que o batido Respirou Vermelha paixão Salgueiro Que invade a alma Dando sangue na gente O morro desce Na batida do tambor Nesse delírio Que o artista Inspirou Adoro Este foi o quarto samba Da noite de hoje Samba de inscrição De número um Quarto samba Da noite de hoje Samba de inscrição De número um E para você Que está em casa Mais uma vez Fica o convite Para que na próxima semana Você esteja aqui Juntinho com a gente Todo mundo abraçado Para que você curta O samba Que você está curtindo Hoje Na sua casa Semana que vem Você vem curtir Aqui com a gente Aqui na nossa quadra Salgueiro Sempre está E estará de braços E portas abertas Para todos vocês Alô Joyce Marcelo O pessoal está abraçado Em casa Estou abraçada Aqui Estou abraçada Com a Karen Porque esta quadra É internacional Meu bem Internacional De onde vienes? Santiago do Chile Santiago do Chile Vou arrancar O meu espanhol O que você está Aparecendo aqui Karen Estou adorando Eu gosto muito Do que acontece aqui A gente A energia que tem É incrível Tem duas amigas Que a primeira vez Que vem no Rio Estão amando Querem voltar sempre Aqui em Salgueiro Sim No Rio não Sempre vengo Quase todos os anos E olha só gente Como eu falei para vocês A Karen está usando O boné da coleção nova Do Salgueiro Dá um look No boné dela Karen Muchas gracias Que te entretengas bastante Ok Família Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu estou super me divertindo Nesse chat Vou lançar um desafio Para o meu DM Querido Olha só Eu quero que vocês Ao longo da semana Se preparem bastante Semana que vem Eu quero que durante A transmissão Vocês postem Como vocês estão Assistindo a transmissão E marquem o Salgueiro Ele vai ficar louco comigo E outra coisa Vocês estão vendo Vem trabalhada na resistência Mas não resisti ao convite E super aceito Ser a madrinha do chat De vocês Desde que vocês comecem A curtir também A nossa live Porque eu estou vendo Muita gente Que ainda não curtiu a live Beijo família Daqui a pouco a gente volta Marcelo É com vocês É isso aí Joyce Quinto samba Da noite de hoje Samba de inscrição De número 8 Quinto samba Da noite de hoje Samba de inscrição De número 8 Autores Tico do Gato Tionzinho do Salgueiro R Gêmeo Valtinho Honorato Sando Compositor Cesar Nascimento Silvio Mesquita E Carlinhos Niterói Intérpretes Intérpretes Lenel E Hino do Milênio Pia Pia E E E E Um pouquinho de volume Por favor Ei Ei São Ei 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 São dois Ei Mais um pouquinho de volume Meu irmão, por favor Ei, vou ficar aqui Ei, ei, são dois Ei, ei, joga no PA, hein Ei, ei, são dois, são dois Ei, ei Ei, são dois Ei, 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 e Renan Ei, são dois, ei Beleza Ei Aí, ó Um, dois, um, dois, um, dois Som, dois, som, dois, som, dois Som, dois, som, dois, som, dois Som, dois, e, e, e Joga Um, dois, e, 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 e Bota grave, muito agudo Um, dois, bota peso aí Um, dois, e, e, e Tchê, 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 tchê E, e, ainda não E, e, aí, chegando Um, dois, e, e Som, dois, som, dois, som, dois Som, dois, som, dois, som, dois E, tchê, tchê, tchê Mais um gazinho Mais um gazinho Um pouquinho Um pouquinho mais de grave Um, dois, um, dois Então, aí, eu gravei E, e, aí Alô, salgueiro Som, e, um, dois É, som, e, um, dois Som, som, e, oi, um, dois Som, som, e, oi, um, dois, som, e testando Oi, e, um, dois, som, e, oi, um, dois Som, e, oi, um, dois, e, oi, testando Oi Oi Alô, minha torcida Tá todo mundo aí? Tá muito fraco, tá muito fraco Tá todo mundo aí? Boa noite, salgueiro Alô, bateria furiosa Alô, harmonia, meu respeito Velha guarda, meu respeito Alô, tico do gato Dá o teu recado Família Zorreguente Mais uma vez Muito obrigado Minhas baianas Harmonia Velha guarda Departamento cultural Departamento de carnaval Alô, presidente André Alô, vice-presidente Joaquim Alô, bateria Estico, coro do gato Tchim, tchim, tchim Viva, viva Ai, que lindo Valeu, quinho Na emoção dessa avenida Alô, comunidade Com tudo o respeito Sente só Alô, Nino Chega brincando Chega brincando Alô, meu Brasil Todo Rio de Janeiro Você de casa Que tá assistindo a gente aí Se souber cantar um refrãozinho O momento é agora É pra cantar junto com a gente É essa parte que me emociona Vem comigo, salgueiro Chega brincando Bateria Vambora, vambora, gente Vambora Sambista, artista, poeta Me chamam profeta Joãozinho treta Sou a voz que vem do gueto O carnaval só mais o filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do elo já Meu paraíso Quem quiser pode chegar Sou a voz Sou a voz que vem do gueto O carnaval só mais o filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do elo já Meu paraíso Quem quiser pode chegar Eu vi brilhar Eu vi brilhar No ano é o portal da imaginação A liberdade foi a tentação Provei o fruto proibido Além do infinito encantado Vaguei no meu delírio encarnado Dançar na ilusão foi um abrigo A minha verdade não teve o castigo Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Será brincadeira esse meu jeito de ver Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Será brincadeira esse meu jeito de ver Nos jogam a paz Em nome da morte Nos jogam a própria sorte Meu samba tem amor e rebeldia Um morro armado de poesia O meu samba tem amor e rebeldia Um morro armado de poesia Segue em procissão a remoção Do povo sem medo A força que vence o não A fantasia de cada enredo Livre do peso da cruz Todo excluído tem a sua luz Salveiro Salveiro O seu veneno é diferente Reflete a alma dessa gente De pele retinta Sabista, artista, poeta Me chamam profeta Joãozinho Sou a voz que vem do gueto No carnaval sou mais o filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No corrigo do ano já É o paraíso Quem quiser pode chegar Sou a voz que vem do gueto No carnaval sou mais o filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No corrigo do ano já Meu paraíso Quem quiser pode chegar Eu vi brilhar No é nem o portal da imaginação A liberdade foi a tentação Provei o fruto proibido Além do infinito encantado Vaguei no meu delírio encarnado Dançar na ilusão foi o abrigo A minha verdade não teme castigo Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Será pecado esse meu jeito de viver Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Será pecado esse meu jeito de viver Nos jogam a paz em nome da morte Nos jogam a própria sorte Meu samba, meu samba Meu samba tem amor e rebeldia O que que tem? Um povo armado de poesia Meu samba, meu samba tem amor e rebeldia Um povo armado de poesia Chegue em procissão A redenção Do povo sem medo A força que vence o não Na fantasia de cada enredo Livre Livre do peso da cruz Todo excluído tem a sua luz Salveiro Meu samba E seu velho diferente Reflete a alma dessa gente Bonito De pé e retinta Sabista, artista, poeta Me chamam trofeira E chamam trofeira Chua Sozinho Sou a voz que vem do quebo Do carnaval só mais um filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do ano já Meu paraíso Quem quiser pode chorar Dilope, dilope, dilope Sou a voz que vem do quebo Do carnaval só mais um filho do salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do ano já Meu paraíso Quem quiser pode chegar Vamos lá Eu vi brilhar No elo em um portal da imaginação A liberdade foi a tentação Morrei o fruto proibido Além do infinito encantado Vaguei no meu delírio encarnado Pensar na ilusão foi um abrigo A minha verdade Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade Maldade tá nos olhos de quem vê Será pecado esse meu jeito de viver Quem diz o que é certo ou errado Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade Maldade tá nos olhos de quem vê Será pecado esse meu jeito de viver Que jogam a paz em nome da morte Que jogam a própria sorte Meu samba tem amor e rebeldia Um povo armado de poesia Segue em procissão A redenção O povo sem medo A força que vence o não A fantasia de cada enredo Vive do peso da cruz Todo excluído tem a sua luz Salgueiro O seu vermelho diferente Repete a alma dessa gente Repete a alma de cada paixão De pele enredida Sabista, artista, poeta Me chama o amor O que é? Jumãozinho Sou a voz que vem do medo No carnaval só mais um filho do salgueiro É pra sair do chão É pra sair do chão É pra sair do chão É o paraíso O que é que quiser pode chegar De novo, de novo, de novo, de novo Só a voz que vem do medo Sou mais um filho do salgueiro É o salgueiro Quando o tambor ecoar No toque do maluja É o paraíso O que é que quiser pode chegar Eu vi brilhar No é de um portal da imaginação A liberdade foi a tentação Povei o fruto proibido Além do infinito encantado Paguei no meu delírio encarnado Dançar na ilusão foi um abrigo A minha verdade Não tem ninguém Quem diz Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz Maldade tá nos olhos de quem vê Será pecado esse meu jeito de viver Quem diz Quem diz o que é certo ou errado Diante do espelho Ninguém é juiz E a maldade Maldade tá nos olhos de quem vê Será pecado esse meu jeito de viver Não jogam a paz Em nome da morte Não jogam a própria sorte Meu samba tem amor e rebeldia O povo armado de poesia Meu samba tem amor e rebeldia O povo armado de poesia Segue em posição A redenção Do povo sem medo A força que vence o não E aí Da fantasia de cada enredo Livre, livre Livre do peso da cruz Todo excluído tem a sua luz Salgueiro Salgueiro O seu bebê é diferente É diferente É diferente a alma dessa gente Vai De pele retida Sabiça Sai do chão É pra sair do chão Me chama profeta E aí Joãozinho Sou a voz que vem do gueto O carnaval só mais o filho do salgueiro Quando o tambor ecoar O toque do ano já É o paraíso Quem quiser pode chegar Vai, 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 vai Sou a voz que vem do gueto O carnaval só mais o filho do salgueiro Quando o tambor ecoar O toque do ano já É o paraíso Quem quiser pode chegar Essa parte que me emociona Quem chora o salgueiro Esse foi o quinto samba da noite de hoje Sou a voz Samba de inscrição De número oito Quinto samba da noite de hoje Samba de inscrição De número oito Alô Joyce Celo Que delícia Está esta disputa Hoje A noite está incrível E depois daquele pastel Né gente Tem que molhar a palavra Eu molho a minha palavra Com Guaracampi Um beijo Para o pessoal da Guaracampi Nosso parceiro aqui Um beijo Para o seu Emílio Quero saber de vocês Já compraram Um ingresso Para feijoada de amanhã Gente Esse tempinho Está pedindo feijoada Não vou perdoar vocês Quero que vocês venham Para a quadra Para a gente curtir juntos O molete O pique novo Todo mundo Da família Como é que é o nome? A família solta o bicho É isso? A família solta o bicho É isso aí E outra coisa Estou sabendo aqui De um pessoal Que mora em Manaus No Amazonas Estou querendo um convite Para ir para Parintins No próximo ano Tem que levar Toda a equipe De comunicação do Salgueiro Não é isso? É o Vitor Estão me soprando aqui Meus diretores Estão me soprando Que o Vitor Está convidando a gente E a gente vai aceitar Lógico Um beijo também Para o pessoal Da Baixada Santista Marcelo Próximo samba Estou com o meu Guaracampi Aqui, cara Guaracampi, né, Jorge? É isso aí Cerveja 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 Itaipava Família Guaracampi Pitur Equiloque Flamar Mercadéis Vult Vida Emergências Médicas Perdigão Que bom E Bonanza Aqui Juntinho Juntinho Com o Salgueiro Olha só Vou falar com as torcidas Para a gente Fazer a mesma coisa Que a gente vinha fazendo A torcida entra aqui Pela minha esquerda E sai Pela direita Sai lá pelo outro lado Tá ok? Para que você não prejudique A outra torcida Que venha Estar entrando Então vamos continuar Da mesma forma A torcida entra Pela minha esquerda Entra aqui E sai lá Beleza? Vamos combinar isso? É isso aí Sexto samba Da noite de hoje Samba de inscrição De número 6 Autores Xande de Pilares Bildinho do Salgueiro Cláudio Russo Betinho de Pilares Jassa Marcelo Werneck W Correia E Miguel Dibo Intérpretes Zé Paulo Sierra E Leonardo Bessa Boa sorte Cê e e e Desce E e e e e E e e e Um dois som Só um pouquinho mais de volume mesmo irmão E jogar mais no monitor aqui Ah tá É no meio Joga mais aqui então Ei Ei É É Ei 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 Aqui chegou Aqui chegou Aqui chegou Oi 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 Tá bom Oi Ei Ei Filho Só um agudinho Salva Salva o papai Ei Ei Oi 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 Eu acho que foi Tá Tá bom Vamos bater retrato Bora Lô Vamos bater retrato Ei Oi 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 Alô Quero ver levantar agora Isso O joelho todo feio E E E E Som Voz E E E E E E Som Voz E 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 aí Harmonia Tudo certo Do firme Vamos embora rapaziada Oi Oi Tá legal Vamos embora Bessa E aí Zé Tá bom Bessa Hoje tem aprendiz do passado e aprendiz do futuro Hoje tá bonito Alô Alô Pilaris Alô Alô Bateria Alô Salgueiro Viva na palma da mão Viva na palma da mão É Deus É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Alô É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pois ali tá de pilares Alô Meu cumpadi Meu irmão Aguenta esse coração Meu filho Vai com tudo Vamos Salve Academia do Samba Salve Salve o meu torrão amado Salve o meu salgueiro Eu sou salgueiro Eu não Eu Você O Alexandre Julinho Presidente André Bateria Furiosa Harmonia Baiana Velha Guarda Alemão Todos nós Somos salgueiro E fim de papo Papo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É muito bolo Tá boa Beça Zé Salgueiro Prepare o seu coração Que lá vem A escola de emoção Lá vem salgueiro Eu quero ouvir assim ó Firma na palma da mão 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 Salve o meu salgueiro Salgueiro Grêmio da revolução É da palma do paduqueiro Salgueiro 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 Sou salgueiro De mim Beça a luz Erdeiro Da cor que seduz Academia Que ensina Evangelho Do mestre João Lugar de toda insorreção O paraíso na colina O paraíso na colina Que tal do fio do proibido Que recebido Ó Deus Mudou Lá nos jardins E as delícias Onde a serpente O prazer inventou E fez a não sonhar O sonho mais real O Deus pagão Chamou de carnaval É drenar É drenar Carme em bebeiro Liberdade em confusão Paraíso do desejo Escola do meu coração É drenar Carme em bebeiro Liberdade em confusão Paraíso do desejo Escola do meu coração Mas hoje é o pecado O certo ou o errado O inferno e o céu A verdade é mentira A vaidade e a ira O juízo é o réu Quem poderá Saber julgar Quem vai merecer redenção Descer ou mais Não se entregar Amar em qualquer condição Com todo o sangue pisado De meu monte de lá Dos ratos Ourobos E de Jesus Contra o atos E olhos vedados Pegado na cruz Mas vejo Resurgir na escuridão Levantei no sol da vida Deu beber o pavilhão Mas vejo Mas vejo Resurgir na escuridão Levantei no sol da vida Deu beber o pavilhão Viva na bala da mão Se aguarda o terreiro Salgueiro 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 Queiro da revolução Entra como o maduqueiro Salgueiro Salgueiro De mim vem essa luz Equeiro da cor que seduz Academia que ensina Evangelho do Péssimo e João Lugar de toda a insurreição O paraíso da colina Final do fruto proibido E conseguido a Deus Lá nos das vidas delícias Onde é sempre que o prazer inventou E fez a canção O sonho da guerra A canção chamou de cartão É quebrar, carbo e guerreiro Liberdade em profissão Paraíso do desejo Escorra do meu coração É quebrar, carbo e guerreiro Liberdade em profissão Paraíso do desejo Escorra do meu coração Mas surgiu o pecado O certo ou o errado O inferno e o céu A verdade é mentira A verdade é irão Os dois e o rei Quem poderá saber julgar Quem vai merecer redenção Vencer no caos Nos entregar Amar em qualquer condição O trono do sangue pesado De mil mutilados Ratos e urubus E de Jesus condenado De olhos medados Pregado na cor Mas deixo Ressurgir na escuridão Devolvendo o sol da vida Meu vermelho pavilhão Meu vermelho pavilhão Riva na palma da mão Se acorde o terreiro Salgueiro, salgueiro Vendo da revolução E da povo paduqueiro Salgueiro, salgueiro Amo, salgueiro Sou salgueiro De mil mutilados E de mil mutilados E de mil mutilados E de mil mutilados A cada mil e a mil Sim O que? O que? Levante Lado do mestre João Lugar de toda insurreição O paraíso O mergulho Que não 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 Escoa do meu coração Mas surgiu um lugar O certo e o errado O inferno e o céu A verdade é mentira A vaidade é irão O joelho é o réu Quem poderá saber julgar Quem vai merecer redenção Vencer no caos Não se entregar Amar em qualquer condição Por todo sangue pisado De mil mundiais Atos e urubus E de Jesus condenado De olhos pegados Pegadoras Mas vejo Resurgindo a escuridão Devolvendo o sol da vida Devolvendo o pavilhão Mas vejo Resurgindo a escuridão Devolvendo o sol da vida Devolvendo o sol da vida Devolvendo o sol da vida Se aguarda o terreiro Salgueiro Salgueiro E da voz que seduz E aí? A cadeira que ensina Evangelho do mestre João Lugar de toda a insurreição O paraíso da colheira Que tal? 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 Liberdade em profusão, paraíso do desejo, escola do meu coração, regredar caminho em meio, liberdade em profusão, paraíso do desejo, escola do meu coração, mas surgiu o pecado, o certo e o errado, o inferno e o céu. A verdade é mentira, a vaidade é irão, o juiz é o réu, quem poderá saber julgar, quem vai tenecer redenção, vencer no caos, não se entregar, amar em qualquer condição, o todo sangue pisado, de mil motivos, ratos urubus, e de Jesus condenado, de olhos verdades, Pegado na cruz, mas vejo ressurgir na escuridão, devolvendo o sol da vida, meu vermelho pavilhão. Mas vejo ressurgir na escuridão, devolvendo o sol da vida, meu vermelho pavilhão, e agora não é da mão, sacode o terreiro, salgueiro, salgueiro, prêmio da revolução, é da bomba do greiro, salgueiro, salgueiro. Salgueiro! Salgueiro! Capão! Este foi o sexto samba da noite de hoje, samba de inscrição de número seis. Alô, você que está em casa, semana que vem encontro marcado aqui na quadra, estou te aguardando, não é, Joyce? É isso aí Marcelo, ninguém larga a mão de ninguém, aqui na quadra ou em casa a gente está contando com essa energia de vocês, eu quero mandar um beijo para a Pavuna, para o Meier, para a Madureira, para a Bárbara, Bárbara Rocha, o Vitor Cantanhede, a Alice Gonçalves, quem mais, o Marco André, vocês estão participando demais do chat, eu estou adorando, simplesmente adorando. Eu quero saber também de vocês, vocês estão bafiando bastante, mas qual é o samba favorito de cada um? Escreve lá que daqui a pouco a gente vai comentar mais um pouquinho. E não se esqueça, obviamente, de apontar para o QR Code e ir lá na Boutique do Salgueiro Original, ver as nossas coleções, os novos bonés e tudo que o Salgueiro pode oferecer para vocês. Marcelo, a próxima... está pronta? E a ficar ligado em tudo o que está acontecendo aqui, na nossa quadra, com relação ao nosso enredo, você tem que seguir a gente, Salgueiro Original, beleza? Entra aí no teu Instagram, bota assim ó, Salgueiro Original, e você vai ficar sacando tudo o que está acontecendo com relação ao carnaval. Não só com relação ao nosso enredo, Delírios de um Paraíso Vermelho, mas também com relação à programação. Amanhã a gente tem molejo e pique novo na feijoada do Salgueiro, não é isso? E amanhã mesmo eu já vou falar a atração da próxima feijoada, e aí você vai ficar sempre ligadaço. Mas vai ficar mais ligado ainda se você vier aqui na nossa quadra. Então o convite continua e permanece. Semana que vem, você que está em casa, aqui juntinho com a gente, não é isso? Sempre agradecendo também a essa galera maravilhosa da Fita Amarela, que faz esse trabalho fantástico, essa gravação, essa live sensacional, para que você que está em casa possa curtir. Alô Fita Amarela, show de bola, vocês são realmente maravilhosos, nota mil. Sétimo samba da noite de hoje, samba de inscrição de número 13. Sétimo samba da noite de hoje, samba de inscrição de número 13. Autores, Daniel Rosadas e Rafael dos Santos. Intérpretes, Rodrigo Tinoco, Bruno Tinoco, Daniel Rosadas e Lady Jane Mota. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é samba 13, dá um grito! O que é isso? 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 methaneRegrei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Efe! Quando a pessoa tem um wollte crashes ransom boiling e churras e nerfoawass! Que be, be, be甘a divinação, seinna promoção em bedagdação! Obrigada pra quem me Deus! Vem o que é isso? O que é isso? Mudou bigode! É uma tristeza, avareza Verdade, nua e crua No tempo é o que eu me arrependo É você pra julgar O meu desejo é o direito de amar Aponta-me o medo e me direita Se arda uma vermelha de fiéis Não me arrependo É você pra julgar O meu desejo é o direito de amar Aponta-me o medo e me direita Se arda uma vermelha de fiéis Provas de união Provas de união Das profecias de João Quem foi proibido então Responda numa só voz Olha aí Quem humilhou Não vai entrar Onde sonhou A vida inteira Primeira missão Em busca de uma redenção É ter humildade e humanidade Correndo pra ver Prazer maior É abrir a mente Eu já sei de qual Melhor que é o melhor Meu prazer Vem, 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 vem Chegou a academia O vermelho que me arrepia O geririo sem pudor Libertador Meu salgueiro verdadeiro Meu salgueiro verdadeiro Chegou a academia Chegou, chegou O geririo que me arrepia O geririo sem pudor Libertador Meu salgueiro verdadeiro Uma noite dentro de perder Viver é cair em tentação Respeita a vontade que me deu Não tô aqui pra ter o teu perdão Preguiça da tua ira Vaidade não me censura Tortura, combula Quem se anula É uma tristeza, avareza Verdade, nua e crua Não tem inveja da minha Não me arrependo Quem é você pra julgar O meu desejo É o direito de amar A porta me deu E direi quem és Se abra uma vermelha de fiel Não me arrependo Quem é você pra julgar O meu desejo É o direito de amar A porta me deu E direi quem és Se abra uma vermelha de fiel Provas de união As profecias de João Quem foi proibido então Responda no nosso avó De olhar e por nós Quem humilhou Não vai entrar Onde sonhou A vida inteira Primeira lição Agora eu quero ver geral Em busca de uma redenção Vem salgueiro Vem salgueiro É ter humildade E humanidade Correndo na fé Prazer 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 maior Vem salgueiro Nem abrindo a mente Eu já sei de qual É melhor Nem pior Vem salgueiro Vem salgueiro Chegou a academia O vermelho que me arrepia O vermelho que me arrepia Respeita Respeita a vontade que me deu Não tô aqui Aponta-me o dedo Aponta-me o dedo e me direi quem és Se abre ao mar Perfeita de fiel Provas de união Nas profecias de João Quem foi proibido então Descobar no mar Salgueiro Olhe Olhe Por nós Vem o milho Não vai entrar Longe Sonho A vida inteira Primeira lição Em busca de uma redenção É ter humildade E humanidade Correndo na fé Prazer 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 maior É abrir a mente Eu já sei de cor Eu quero ver o salgueiro Meu paraíso é de ver Chegou a academia O vermelho que me arrepia Cruzeirinho sempre mudou Libertador Meu salgueiro verdadeiro Chegou a academia O vermelho que me arrepia O vermelho que me arrepia O vermelho que me arrepia Cruzeirinho sempre mudou Libertador Meu salgueiro verdadeiro Meu amor Esse foi o sétimo samba Valeu salgueiro Samba de inscrição de número 13 Sétimo samba Da noite de hoje E aí eu falo pra você E aí eu falo pra você Estar na quadra Você que sai em casa Dá vontade de voltar lá no primeiro Não dá não? Energia gostosa A gente todo mundo abraçadinho aqui Dá vontade de voltar lá no primeiro samba E começar tudo de novo Não é não Joyce? Fora comigo Joyce Marcela eu nem vou responder Essa sua pergunta Vou jogar pra galera de casa Vocês querem que comece tudo de novo? Querem que repita? Eu tô aqui amarradona Ninguém larga a mão de ninguém A gente combinou isso lá no início Eu quero vocês junto com a gente Até o finalzinho Mas agora é hora de falar sobre Ações sociais do Salgueiro Vocês sabem que a gente tem vários projetos sociais Acontecendo aqui na quadra Tem o projeto dos aprendizes do Salgueiro aos domingos Com várias oficinas E agora a gente tá lançando Em primeira mão pra vocês O projeto Ecoar Esporte e Lazer Mais um projeto gratuito Coordenado pela doutora Vilma Araújo Do Centro Médico do Salgueiro Nesse projeto que vai acontecer aqui na quadra do Salgueiro A gente tem várias atividades gratuitas Pra adultos e pras crianças e pros adolescentes Ginástica localizada Alongamento Pilates Capoeira Funcional Kids Iniciação de Mestre Sali Porta Bandeira Tudo isso gratuito pra vocês Então se vocês querem saber mais informações Redes sociais Todos os canais do Salgueiro essa semana Arroba Salgueiro Original Marcelo Cadê você Marcelo? Não é não Joyce Até o pessoal da Harmonia tá falando aqui comigo Pô Marcelo a energia tá tão boa Que a gente podia começar tudo de novo Não é isso? Com certeza Então essa energia boa Esse negócio show de bola aqui Não é rapaz? Então a Harmonia tá aqui contente Falando assim Pô Marcelo se estivesse lá no primeiro A gente tava com a mesma energia E é isso aqui Isso aqui é Salgueiro Energia o tempo todo Lá no topo Próximo samba Da noite de hoje Oitavo samba Samba de inscrição de número 10 Autores Autores Josemar Manfredini Gilson Bernini Leandro Gaúcho Alexandre Cabeça Ricardo Fernandes Cristiano Caruso Cardozinho E Dandando Samba Intérpretes Bruno Ribas Ito Melodia Toninho Júnior Vini E Dodô Ananias Boa sorte Agora tá Tô chegando Ei 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 Vem aqui mais pra mim Ei 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 Pode chegar Tá aqui 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 tá melhor Pode botar mais um pouquinho Aqui pra mim Ei 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 Aqui eu acho que nem tem Aqui eu tô ouvindo bem É Alô Tá legal Eu te diz Nós vamos incorporar Nós vamos incorporar Ei 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 Fita amarela Sou fã Ei 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 Não Você tem que Sabe Ei Alô Ei Sem você eu não sou ninguém Alô Ei 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 Alô Ei 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 Um, dois Presidente André, meu respeito Meu respeito, Salgueiro Quinho do Salgueiro, meu respeito Ele não sou um dia, meu respeito Velha Guarda Baiana, os compositores, fascista Harmonia, Barracão, Atelier Velha Guarda, Bateria Com todo o respeito Eu vou incorporar Nós vamos incorporar Salgueiro Não me importa A diferença Todo sangue é vermelho É o Salgueiro, mané Tirou a rola, Leilé Subi aqui Bom dia, Salgueiro Bom dia, Salgueiro Bom dia, Furioso Bom dia, Rapaziada Que honra Vai, Matemora Agora Terim Alô, Andréa Foz Desenvolve o teu irmão Alô, Pelinho Está com a Foz, Peril Alô, Gilson, Perlini Vamos lá comigo? Euolho da pastilha Esmanalho! Marisa! Me sobeiro, me sobeiro, me sobeiro Eu estou ferido Eu preciso me verbir Davo a golerão Me rende Vai me cheiro Me sobeiro Nós vamos incorporar Alô, seu Guilherme Com todo o respeito Com todo o respeito Eu vou incorporar, boninha Eu vou incorporar Estou no meu coração E de vocês Segura, marimba Caramba Eu tô doido Eu tô doido Mas Está presente A nação Estou grande Eu tô doido 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 Afermeiou Afermeiou Para a passar do dor Viver em reunião Viver em perna Arrelelando A maior esperança Felicidade e uma eterna aliança Pro mundo inteiro Rezagem A luz da inspiração A grande região Na academia Proibido O amor de uma raiz A sensação Sabe, amor Não importa a diferença Quando o sangue é vermelho Meu orgulho é viver A salve a ser baixão No salve a ser baixão O salve a ser baixão O salve a ser baixão O amor de uma raiz A sensação Sabe, amor Não importa a diferença Quando o sangue é vermelho Meu orgulho é viver A salve a ser baixão O salve a ser baixão O salve a ser baixão Refronte o bom devocão Eu vermelho Não dá pra descrever Cada beleza Perfeição da natureza Além de nunca o serviço Até nação Mas muito e a ser grande O direito Eu perdi Eu perdi Quem é você? Que eu pego o meu velho Os ladinhos e os lados O meu é pra você Cadar de braço, o juízo mal dançado O olhado mal olhado O meu ser, quem é você? E o quanto meu pecado Os artigos rejuados O meu é que você Cadar de braço, o juízo mal dançado O olhado mal olhado O seu número Foi criado na verdade A mistura de verdade Espanhava o seu pés Cadência e comiça no conflito Mas não foi só no grito O meu é que você A vermelho Pra fazer a dor E ver o reunião E ver o meu é que você Agora a esperança Felicidade e o meu deus A aliança O mundo inteiro É a morte de luz A luz da criação O ambiente de João A cada dia com o amor O amor que eu te fiz nesse chão Salgueiro Não importa a diferença Quando o sangue é veneno Eu vou me reviver Mas eu ganho esse paixão O seu número O amor que eu te fiz nesse chão Salgueiro Não importa a diferença Quando o sangue é veneno Eu vou me reviver Mas eu ganho esse paixão O seu número O amor Salgueiro Me leva a despertar o paraíso Eu quero me reviver O meu sorriso Caralho, caralho, caralho Só pra criança Na fonte da emoção Eu pego Não importa a diferença Não importa a diferença Não importa a diferença Não importa a diferença Não importa o que eu te fiz A perdação Mas o que eu te vejo Onde não me arrepende A beleza só voou Quem é você? Quem é a coisa que eu te vejo Os jardins e as lágrimas O meu é você E a cara de braço Os juízes vão dançar O olhar do mal olhado O meu é você Quem é a coisa que eu te vejo Os jardins e as lágrimas Tudo anda por você Na cara de braço Os juízes vão dançar O olhar do mal olhado O meu é você O seu número Vai perder a humanidade A viscote da verdade Espanhol a força é parte Caralho, 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 caralho A força é muito poder de um quebram A vermelha Vai passar o amor Viver em união E quero bem A vermelha O meu é esperança Felicidade O meu é de uma adiência O meu é de um reflete A luz da aspiração A vermelha A caralho é proibido O amor que era E a sensação bergero Quero mostrar o meu sorriso, a vermelha do mal na criação Desfratei o meu coração, eu não dá pra descrever tanta beleza Que eu te sou da minha doença, a norma do que ela se viu A coração, olha o mundo da serpente, ele é derrotante e a pureza escolha Quem é você, que aponta o meu pecado, os ativos resolados, o mundo da aprovação Que a tarde nós, o Luís do Altação, o olhar do mal na criação Quem é você, que aponta o meu pecado, os ativos resolados, o mundo da aprovação Que a tarde nós, o Luís do Altação, o olhar do mal na criação Quem é você, que aponta o meu pecado, os ativos resolvidos Que a tarde nós, o Luís do Altação, o Luís do Altação, o Luís do Altação Quem é você, que aponta o meu pecado, os ativos resolvidos Que a tarde nós, o Luís do Altação, o Luís do Altação, o Luís do Altação Eu fui a viver, mas sou da vida hoje, o Senhor do Altação Salgueiro Salgueiro Me leva a despertar no paraíso Eu quero o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus Na reino da visão da criança Eu vou te conmoçar Eu quero O Lucas do Altação O Lucas do Altação O Lucas do Altação E aí é você, que aponta o meu pecado, os ativos resolvidos Que até de prazo, o turismo é alcançado O olhado, o olhado, o olhado O olhado, quem é você? Que eu conto o meu pecado Os jardins, os raios, o mundo é o que eu faço Eu te disse, para de prazo, só o vinho Só o vinho, só o vinho O olhado, o olhado, o olhado O ser humano, o terceiro de uma verdade Onde está de uma verdade, espalhando a força A dança, a dança, a dança do povo A dança comigo, o poder de ter dança A vermelha, a dança, a dor Viver em união, viver no meu A vermelha, a vontade é a esperança Felicidade, a verdade é a aliança O mundo inteiro, eu Agora sou o vinho, agora sou o vinho Agora sou o vinho, agora Mas eu digo, ser humano, a vontade é a raiz Segundo, é forte diferença Quando o sangue é pequeno, eu bruto a perfeição Mas eu mereço, paixão, o senhor, o lago A dança, o amor, o eclipse é o vinho Segundo, é forte diferença Quando o sangue é pequeno, eu bruto a perfeição Mas eu mereço, paixão, o senhor, o lago Salgueiro Este foi o oitavo samba Da noite de hoje Samba De inscrição de número 10 Oitavo samba da noite de hoje Samba De inscrição de número 10 E você, mais uma vez, você que está Curtindo aí Na sua casa, semana que vem Aqui ó, juntinho conosco Pra você curtir O samba da galera Pra você se identificar Você que na verdade já está se identificando Aí na sua casa, no seu sofá Bebendo aquela Itaipava gostosa Ou o seu Guaracamp Ou a sua Pitú Com certeza semana que vem estará aqui Junto com a gente pra curtir Amanhã não, daqui a pouquinho Feijoada do Salgueiro Com molejo e pique novo Fala aí Joyce É isso aí Marcelo Você falou e disse Tô pronta pro desafio Da semana que vem Quero ver todo o palco de vocês Aí de casa Marcando o Salgueiro original Meu ADM vai ficar maluco com isso Mas eu não tenho culpa A gente tem que fazer isso Interatividade acima de tudo Quero mandar um beijo especial Pra bateria Puro sangue Não esqueci de vocês não Gente, tô aqui ligadinha nos comentários Quero saber depois se esse chat aí Já saiu do papel Se esse grupo já saiu do papel ou não E enquanto o palco tá lá preparando Eu vou dar alguns motivos Pra vocês virem pra cá Pra quadra Pra assistirem as eliminatórias Primeiro motivo O pastel que fez o sucesso da noite Mas além do pastel A gente tem vários outros bares Com opções diversas de petiscos Desde o crepe A gente tem o crepe que a gente vai mostrar Empadinha, churrasquinho, caldinho Sem contar nesse calor humano A quadra ferve A bateria furiosa Acelera o nosso coração Esses são só alguns dos motivos Pra você vir pra cá Pra quadra Semana que vem a gente tá te esperando Se você não pode vir Prepara tudo Porque a gente quer saber Como é que você tá curtindo A transmissão ao vivo do Salgueiro Marcelo, tá tudo pronto aí? Ou eu continuo falando daqui? Tá pronto aí? É isso aí, Joyce Vamos nessa Próximo samba Da noite de hoje Nono samba se apresentar Samba de inscrição de número 11 Próximo samba da noite de hoje Nono samba Samba de inscrição de número 11 Alô, mamãe do Rafa, hein? Rafa Rete É isso aí, ó Falou? Tá vendo aí, mamãe do Rafa? Tem bola aqui na frente Mas é Rafa Rete Autores Rafa Rete Elinho 107 Marcelo Nunes Clayton Fonseca Rodrigo Porto Edson Júnior Niltinho E Tiago Daniel Interprete Pichulé Boa sorte Oi Sim Alô, som, voz Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois E, 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 e. É, som, e, 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 beleza, 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 beleza do Bola E, 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 som Show de bora, show Beleza Alô, meu povo Eu não senti firmeza Alô, meu povo Vambora, gente Papai chegou Vambora Vambora, gente Alô, batia furiosa Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Acerto, sim É muita habilidade, meu povo Canta Canta, salgueiro Vambora, gente Vambora, meu povo Vambora, minha escola Vambora, minha escola Vambora Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Agora, é tentação É tentação Se desvendar Vivir no delírio Profana, paixão Nasci pra te amar Salgueiro Vermelho na alma E no coração É tentação Te desvendar Te desvendar Divir no delírio Profana, paixão Nasci pra te amar Salgueiro Vermelho na alma E no coração Averneão Averneão Vermaneia a alma Transceja a razão Guiando meu é de encarnado Delirante profeta João Desperta a flor da pele O meu desejo Morder o fruto Feito beijo No paraíso tropical O bailar sempre o todo Primeiro casal Assim A tentação se fez presente No sussurro da serpente Eis o pecado original Vou encontrar a paz Amor Amor intenso Pra viver Viver feliz Não é pecado Pecado é não amar você Vou encontrar a paz Amor Amor intenso Pra viver Viver feliz Não é pecado Pecado é não amar você Quem julga Juga, ponta o dedo Com pena A cada olhar Uma reprovação Amor pronto Tem bom Do mal A juíza Afinal Se a cadeia se alimenta De nas redes sociais Contagiado Porque Amor Hoje se fez guerra E nem no fim Em mim A verdade Anunciada O sol O sol Vai brilhar a minha noite Vai ligar o treinamento Repetindo novos tempos Vou me vestir de liberdade Eu adoro meu jogo Para isso Eu adoro meu jogo Eu adoro meu jogo Eu adoro meu jogo Eu adoro meu jogo Salgueiro Vermelho na alma E no coração A vermelho A vermelho Levarei a alma Transcende a razão Criando meu ego encarnado Delirante Profeita João Desperta a flor Na pele O meu desejo Vou ter um fruto Feito Beijo No paraíso Tropical Vou bailar Sendo dor No primeiro casal Sim A tentação Se fez presente No sussurro Da serpente Mais o pecado original Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Quem julga Quem julga Quem julga apontou o dedo condena A cada olhar uma reprovação Na luta do bem contra o mal A juíza final O caos com a guerra se alimenta De vazias sociais Contagiado Na maldade se fez guerra E vi no fim A verdade anunciada O sol O sol Vai brilhar a meia-noite Vai brilhar o queimamento Repetindo todos os tempos Vou me vestir de liberdade Mestejar o paraíso O rio do sol Eu te entendi Na agarjetação Te despeda Divino, delírio, profana, paixão Nasci pra te amar Salgueiro Vermelho na alma e no coração É tentação Te despeda Divino, delírio, profana, paixão Nasci pra te amar Salgueiro Vermelho na alma e no coração Avermelho Avermelho A tentação se fez presente No sussurro da serpente Desde o pecado original Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Que julga, que julga, volta ao tempo com ela A cada olhar é uma reprovação Na luta do bem contra o mal A juízo afinal O cara da fé se alimenta De parceiros sociais Contra-se-ado A maldade se fez guerra E vi no fim em mim A verdade anunciada O sol vai brilhar a minha noite Flarear o firmamento Eu retiro novos tempos Vou me vestir de liberdade Destejar o paraíso O lindo sonho de eternidade É a tentação de desventar De vi no delírio Profana a paixão Salgueiro, salgueiro Vermelho na alma e no coração A vermelho, a vermelho Levalei a alma, transige a razão Me amo, meu é de encarnar Delirante profeta João Desperta toda a fé que eu desisto Vou ver o fruto O fruto feito um beijo No paraíso tropical O bailar sendo o fruto O primeiro casal Sim, sim A tentação se fez presente No sussurro da serpente Eis o pecado original Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Mas quem julga Quem julga aponta o tempo condena Acabou deram a reprovação Na luta do bem contra o mal A juízo final O caos da cria se alimenta De mazeros sociais contagiados A maldade se desguerra Viver o fim em mim A metade anunciada O sol vai brilhar a meia-noite Varear o queimamento Repetindo todos os tempos Vou me vestir de liberdade Vesteixar o paraíso O que é meu povo? O que é meu povo? O sonho de eternidade É tentação de desventar Vivir no delírio profano A paixão da cidade amar Salgueiro Vermelho na alma e no coração É tentação de desventar Vivir no delírio profano A paixão da cidade amar Salgueiro Vermelho na alma e no coração A vermelhão Este foi o nono samba É muita habilidade meu povo Este foi o nono samba Da noite de hoje Samba De inscrição de número 11 Nono samba da noite de hoje Samba De inscrição de número 11 Fala aí Joyce E aí Marcelo Um pouquinho de história salgueirense Nossa academia Que está prestes a completar 70 anos E eu aqui ó Vocês sabem quem é essa mulher gente? Narcisa O poder O poder Da mulher Passista O termo Passista Cabrocha Foi criado para ela Vocês sabiam disso? Meu amor Narcisa Mulherão até hoje O que você está achando da disputa? Eu estou achando lindo E se Deus quiser Vai dar tudo certo É que eu Prometo a todo mundo Venha todo mundo Para o Salgueiro Salgueiro está lindíssimo gente Venha 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 É isso aí Pedido da Narcisa do Salgueiro A gente não recusa Está maravilhoso Obrigada Narcisa Gente Penúltimo samba Está acabando Eu estou amando estar com vocês Essa noite toda Semana que vem Tem mais E eu quero dizer para vocês Eu vi que vocês elogiaram muito a minha bata Quero saber Vou lançar o desafio Será que vocês conseguem adivinhar De onde é a minha bata? Se vocês procurarem no Google Aí vocês vão achar Mas se não acharem No próximo intervalo Eu falo para vocês Beijo Marcela É com você É isso Joyce Vi que você estava falando com a nossa querida Narcisa Amada por todos os salgueirenses Nossa querida Narcisa Estava juntinho aí com você E é isso E olha só Estamos chegando ao penúltimo samba Da noite de hoje Mais uma vez Você E sair na sua casa Semana que vem Vem aqui curtir Juntinho com a gente Para você também abraçar o samba que você gostou Com certeza você gostou de um samba Você que está aí Sentadinho Bebendo a sua Itaipava O seu Guaracampi A sua Pitu Curtindo legal com a gente até agora Semana que vem Vem para cá Fala para os seus amigos Reúne um grupo e vem para cá Para torcer junto com a gente Ok? Está te esperando Décimo samba Da noite de hoje Samba de inscrição de número 5 Décimo samba da noite de hoje Samba De inscrição De número 5 Autores Luiz Fernando Maralhas Carlão Mineiro Fabiano Matos Luiz Camelo Felipe Zizo Carlinho China Intérpretes Marquinho Artesamba Rogerinho Renascer Tiago Brito E Paulo Bispo Boa sorte Ei, ei, alô Ei, aqui tá legal Aqui tá Só um pouquinho de volume só E mais nada Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Só um pouquinho de volume então Marquinha pediu Ei, ei Ei, ei Ei, ei 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 Ei, ei Olha o som Ei, olha o som Ei, ei Ei Ei, o som Ei, o som Ei, o som Ei, o som Ei, ei Ei, o som 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 Som Ei, ei Som Alô Ei, ei Ei, ei Ei, ei Alô Alô Ei, o som Ei Vamos embora E aí E aí Alô Alô, meu presidente Bom dia Legal Tamo junto sempre Alô, rapaziada Alô Alô, minha torcida Alô, minha torcida Dá um grito Aê Alô, furiosa Meu respeito Tamo junto sempre Bora, Tiago Brito Alô, Marquinha Alô, torcida do Samba 5 Vamos agitar a bandeira Vamos cantar Vamos cantar Alô, meu presidente André Vaz Tamo junto E está chegando a escola da minha vida Canta forte Academia do Samba Canta forte Salgueiro Alô Marquete Samba Vamos lá Alô meus compositores Alô Salgueiro Agora é a nossa vez Vem, vem, vem Vem comigo Vambora minha rapaziada Aqui tudo é permitido Nada é proibido Amor, se te amar for pecado Salgueiro Sou eterno pecador Aqui tudo é permitido Nada é proibido Amor, se te amar for pecado Salgueiro Sou eterno pecador Delirei A ver a luz avermelhando o paraíso Pelas mãos do Criador Divina aspiração Então, a vida por aí do Criador Alguém ainda não se rendeu Sucumbiu a tentação Todo mundo é censurado Onde tudo é perfeito Que não será pecador Vem, meu amor Nesse balanço Me leva Se joga, se pega Solte sua emoção Escola o pecado Sem medo e sem culpa Que mais alegre o seu coração Vem, meu amor Nesse balanço Me leva Se joga, se pega Solte sua emoção Escolha o pecado Sem medo e sem culpa Que mais alegre o seu coração Volta de guerra Vindas perdidas Na luta do bem contra o mal Aqui se faz Aqui se paga No dia do juízo final A ver a vaca vai partir Chegou a hora da redenção Daqueles deixados de lado O preconceito e discriminação O novo paraíso Vermelho Respeito e liberdade Sessenta anos de amor Trinta motivos Chamam a realidade O fantasia É pura sedução Delírio É que tudo é permitido Nada é proibido Amor Se te amar for pecado Salveiro Sou eterno pecador É que tudo é permitido Nada é proibido Amor Se te amar for pecado Salveiro Sou eterno pecador Delirei Vamos lá Delirei Se te amar for pecado Se te amar for pecado Esse balanço Esse balanço me leva Se joga Se entrega Salve sua emoção Escolha o pecado Sem medo Sem medo Sem culpa No dia do juiz É pura sedução É pura sedução É pura sedução Delírio É pura sedução Então Onde tudo é perfeito Onde tudo é perfeito O seu coração É pura sedução É pura sedução É pura sedução E nas perdidas Da luta Do bem contra o mal Aqui se faz Aqui se paga No dia do juízo final A beira barca A beira barca Vai partir Chegou a hora Da redenção Daquele deixado De errado O preconceito E discriminação O novo O novo Paraíso Vermelho Respeito E liberdade 70 70 anos de amor 30 motivos Pra amar Realidade O fantasia É pura sedução Delírio É pura sedução Aqui tudo é permitido Nada é proibido Amor Se te amar por pecado Salgueiro Sou eterno pecador Aqui tudo é permitido Nada é proibido Amor Se te amar por pecado Salgueiro Sou eterno pecador Delirei Delirei A ver a luz Avermelhando O paraíso Pelas mãos do criador Divina inspiração Então A vida pura Inocente Ao proibido Se render O que tem? Sua incumplência Comborque! Comborque! Todo mundo é censurado Pela voz acusador Onde tudo é imprefeito Quem será? Quem não será? Vem meu amor! Vem meu amor! Esse balanço me leva Se joga, se entrega Solte sua emoção Escolha o pecado Sem medo e sem culpa Que mais alegre o seu coração Que mais alegre o seu coração Tempo de guerra Vidas perdidas Na luta do bem contra o mal Aqui se faz Aqui se paga No dia do juízo final A velha barca vai partir Chegou a hora Da redenção Daqueles deixados de lado O preconceito indiscrimina O novo! O novo paraíso vermelho Respeito e liberdade 70 anos de amor 30 motivos pra uma realidade Ou fantasia É por a sedução Deliria Alegria Aqui tudo é perdido Nada é proibido Amor Se te amar for pecado Salgueiro Sou eterno pecador Aqui tudo é perdido Nada é proibido Amor Se te amar for pecado Salgueiro Sou eterno pecador Este foi o décimo samba da noite de hoje Samba de inscrição de número 5 Décimo samba da noite de hoje Samba de inscrição de número 5 Lembrando que daqui a pouquinho Após o último samba A gente fecha a noite com o nosso carro de som E aí amanhã Feijoada do Salgueiro Falou Joyce Celo Tá chegando a hora de eu me despedir Da minha família Sábado que vem a gente se encontra Mas antes de eu dizer tchau Eu quero mandar um beijo e nome Pra Liga das Escolas de Samba de Santos Que tá aí ligadinha com a gente Um beijo pra vocês Beijo pra toda a equipe do Salgueiro Pra nossa equipe de comunicação Pro pessoal da Fita Amarela Que tá com a gente aqui a noite toda Curtam lá gente depois Beijo pro Patrick Carvalho Nosso coreógrafo da Comissão de Frente Nossos casais de Mestre Salle Porta Bandeira Nossa ala de passistas Carlinhos Que tá viajando um grande, imenso beijo pra você Muito sucesso Gente Tá chegando ao final a minha participação A gente tá indo pro último samba agora E eu queria dizer pra vocês Ao longo da semana Várias novidades no Salgueiro Original Não percam Terça-feira a gente tá divulgando os sambas que são classificados Na quinta a ordem ao vivo A gente faz questão de fazer esse sorteio ao vivo Pra mostrar toda a transparência dessa disputa Tá legal? Um grande beijo Ah, não contei de onde é minha bata Vocês não acharam? Pois eu vou dizer pra vocês Made in Barracão do Salgueiro Essa foi a bata que eu usei No desfile oficial de abril Feito pela Luciana Uma das nossas costureiras Um grande beijo pra ela também Pra toda a equipe do Barracão do Salgueiro Que tá de vento em polpa Todo mundo já trabalhando rumo ao Carnaval 2023 Marcelo, um beijo Fica você daí E até sábado que vem É isso, Jorge Então É aquele negócio da gente tá saindo com gostinho de quero mais, né? Tá saindo com gostinho de quero voltar ao primeiro Não é isso? É isso aí Saindo com gostinho de quero mais A galera da Harmonia tá falando assim pra mim Pô, mas já acabou Querem voltar Mas é isso aí Essa energia do Salgueiro Não é isso? Essa energia que o Salgueiro traz aqui pra gente Que a galera tá toda contente Toda Na energia total Décimo primeiro samba E último samba da noite Samba de inscrição de número 17 Samba de inscrição de número 17 Autores Marcelo Mota Fred Camacho Guinga do Salgueiro Getúlio Coelho Ricardo Neves Fabrício Fontes Ralf Ribeiro E Francisco Aquino Intérpretes Tinga Evandro Malandro Charles Silva E Diego Nicolau Boa sorte Próximo palco Fazendo favor Tá só no No pé E E Pode fazer aqui pra baixo Aqui Tá só no side Lá E E E Só no side Só tá no side Amigo E E Só no side E no PA E Alô 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 Só no side E E E E E E E Aí irmão E Sol Sol É na verdade E E E Tá bom Show Perfeito Eu 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 E E E E S E O O meu Já fica Salvo Vai de Bobeira E E S Para mim Tá lindo E E E E A E E E E Poquete de Valor E 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 Tá ligado Vamos lá E 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 aí E aí E aí E aí E aí Só 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 2, 2, 2, 2 E aí Perfeito, irmão Obrigado, perfeito Obrigado, irmão, obrigado Obrigado, obrigado, irmão Obrigado Vamos, vamos, vamos Fala a primeira coisa Harmonia, harmonia Alegria, 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 salgueiro Ouro tá comendo Boa noite, meu presidente André Boa noite, meu vice-presidente Joaquim Alô, Toninho, meu parceiro, tamo junto Boa noite, minha harmonia Que show, que show Julinho, meu diretor de carnaval Alexandre Couto, meu parceiro, meu irmão É isso aí Alô, bateria furiosa Ouro Ouro tá comendo E aí Evandro Malandro É isso, que beleza Dá licença a todos os segmentos Alemão, dá licença Dá licença Vambora, senhores Podemos Podemos É isso É isso É isso É isso Vamos assim Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Salgueiro Podemos, senhores Fiquem à vontade Quem sou eu Esse éter de João De vermelha sedução Filho dessas terras tropicais A luz de candelabra os chameirais A pureza interrompida Na passapa da maldida Se me troco provação Pecado Quem é você pra me dizer que estou legado? Meu lama feito menor Até na escravidão Se quer foi capaz de pedir perdão Quando o dia escureceu Juízo final O confronto iminente O bem contra o mal Ele é a causa É a dor É a armadura da maldade Sete selos assombrando A humanidade Enquanto o dia escureceu E aí? Juízo final O confronto iminente O bem contra o mal Ele é a causa É a dor Armadura da maldade Sete selos assombrando A humanidade Arrubra a luz Arrubra a luz O carote anunciou É carnaval A sagrada heresia A alegria e perna Sem vergonha e sem pudor Eu me entrego por inteiro É o pecado original Sou o queiro O carote anunciou É carnaval Vamos com Deus Vamos com Deus A alegria e perna Sem vergonha e sem pudor Eu me entrego por inteiro É o pecado original Sou o queiro Quem sou eu Quem sou eu Nesse éter de João De vermelha sedução Filho dessas terras tropicas A luz de candelabros Soberás Arrubreza e teu vida Lava a samba da mortina Serei qual o Pecado Pecado Quem é você Pra me dizer Que estou legado Meu lama Feito Betão Indicato Na paz Que pede perdão Quando o dia escureceu Juízo final O confronto iminente O bem contra o mal Era a causa Era a dor Amadura da maldade Sete selos assombrando A humanidade Quando o dia escureceu Juízo final O confronto iminente O bem contra o mal Era a causa Era a dor Amadura da maldade Sete selos assombrando A humanidade Que eu quero mais Que descanso Que eu quero mais Que eu quero mais Quem me deu a eternidade Que eu quero mais Que eu quero mais O carote anunciou, é carnaval A sagrada heresia, alegria e infernal Sem vergonha e sem pudor Eu me entrego por inteiro É o pecado original, sou o queiro O carote anunciou, é carnaval A sagrada heresia, alegria e infernal Sem vergonha e sem pudor Eu me entrego por inteiro É o pecado original, sou o queiro Quem sou eu, quem sou eu Esse é de João, de vermelha sedução Filho dessas terras tropicais A luz de candelabros soberais A poeira interrompida, na maçã para a mordida Sem vergonha, comprovação, pecado Quem é você pra lhe dizer que sou legado? Eu lavo a feita o mel, é feira a escravidão E sequer foi capaz de pedir perdão Quando o dia escureceu Juízo final, o confronto iminente O bem contra o mal era a causa Era a dor, a madura na vontade Sete selos assombrando a humanidade Quando o dia escureceu Juízo final, o confronto iminente O bem contra o mal era a causa Era a dor, a madura na vontade Sete selos assombrando a humanidade Pago pra luz Pago pra luz Com os festejos libertinos É com um hino surioso de louco Moçãs libertas nos portais do paraíso O gole é mais pra demorchado de sabor É de aberto E quem vendeu a eternidade E descansa em paz Por conta do pecado Hoje eu quero mais Quem vendeu a eternidade E descansa em paz É com o pecado O carote anunciou É carnaval A sacada heresia Alegria infernal Sem vergonha e sem pudor Eu me entrego por inteiro É o pecado original E o carote anunciou É carnaval A sacada heresia Alegria infernal Sem vergonha e sem pudor Eu me entrego por inteiro É o pecado original Quem sou eu? Quem sou eu? Esse é de João De vermelha sedução Filho dessas terras Que sou eu? A luz de candelabra os palmeirais A pureza interrompida A maçã parou multida Eu serei provocação Eu serei provocação Pecado Quem é você pra me dizer Que estou errado E o lama feito meu Foi fiel na escravidão E quem foi na vagem Perdi perdão Quando o dia escureceu Por isso o final O confronto iminente O bem contra o mal É caro ser a dor A madura da maldade Sete selos assombrando A humanidade Quando o dia escureceu Por isso o final O confronto iminente O bem contra o mal É caro ser a dor E a madura da maldade Sete selos assombrando A humanidade Contra a luz Agumbrados Quando os festejos libertinos E com hilos furiosos de louco Forças libertas No exportável paraíso O glória mais Vai demorchado de sabor Em dia abrado Nessa parte Quem vendeu a eternidade E descansa em paz Vou por conta do pecado Hoje eu quero é mais Quem vendeu a eternidade E descansa em paz Vem do pecado Que hoje eu quero E o cara te anunciou Na cada vez Foi a sagrada heresia A minha vida pegou Sem vergonha e sem pudor Eu ligando por inteiro Meu pecado original Salgueiro O cara te anunciou É carnaval A sagrada heresia A alegria e sem pudor Em vergonha e sem pudor Eu me entendo por inteiro Meu pecado original Salgueiro Quem sou eu? Este foi o último samba É isso que beleza! Este foi o último samba da noite de hoje Décimo primeiro samba Samba de inscrição De número 17 Décimo primeiro samba E último samba da noite de hoje E a nossa live vai ficando por aqui Obrigado Fita Amarela Até a próxima semana Um beijo No coração De todos vocês Todos vocês que estão aí na sua casa Semana que vem Aqui Aqui pra salgueirar com a gente Sambando bonitinho Beijo no coração Valeu Fita Amarela Ei! É isso aí galera Obrigado Fita Amarela Fita Amarela Fita Amarela E aí